Nesta reunião, a realização da plenária final do Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua, que terá apresentação dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho, leitura, discussão e deliberação sobre o documento final, eleição de seis representantes e respectivos suplentes para compor o comitê de representação, sendo quatro representantes da sociedade civil e dois representantes do poder público municipal. Informamos aos participantes que este evento está sendo fotografado e filmado e que ele será transmitido pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Neste momento, nós passamos a composição da mesa deste encerramento do Fórum Técnico, dessa plenária final, convidando Samuel Rodrigues, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Convidar Letícia Silva Palma, diretora de Defesa e Reparação em Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, coordenadora do Grupo 1, Direitos Humanos e Cidadania. Tomás Duarte Moreira, coordenador da Política Estadual para a População em Situação de Rua, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Cidadania, coordenador do Grupo 2, Moradia, Trabalho e Assistência. E Lorena Luíza Chagas Lemos, coordenadora de Políticas de Promoção de Equidade em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, coordenadora do Grupo 3, Saúde, Educação e Cultura. Bem, gente, eu vou ser muito breve aqui, até porque hoje o mais importante é a leitura, depois a apresentação dos trabalhos do grupo e a votação e deliberação das propostas. Mas eu queria cumprimentar a todas e a todos, pelo Fórum Técnico, nós começamos na segunda-feira, tivemos a parte inicial aqui à tarde, com um debate mais geral, depois rodas de conversa, e ontem vocês estiveram nos grupos de trabalho. A ideia é que, nessa parte da manhã, vocês possam aprovar, deliberar sobre as propostas discutidas ontem, e também, durante o dia de hoje, ainda eleger o Comitê de Representação. Eu combinei com a organização do Fórum, eu vou fazer aqui o relato dos procedimentos, de como será o trabalho na parte da manhã, depois nós teremos uma suspensão dos trabalhos para a leitura dos relatórios, e por todos. Nós temos hoje, Samuel, reunião de plenário agora na parte da manhã. Então, a condução do processo de votação aqui das propostas, da deliberação, fica a cargo de você, e, assim que terminar as reuniões de plenário da Assembleia, eu volto, inclusive, para receber oficialmente o relatório, o trabalho. Então, eu vou fazer aqui a leitura. Eu estou sendo alertado aqui para lembrá-los se todo mundo que está aqui assinou a lista, pegou o cartão de votação, porque, em breve, aqui nós teremos o processo de votação. Então, vamos lá para os esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos. A coordenação informa aos participantes e às participantes que esta plenária terá a seguinte organização. Suspensão dos trabalhos por até 20 minutos para a leitura pelos participantes das propostas aprovadas com redação terminativa dada pelos grupos de trabalho. Então, daqui a pouco, a suspensão, para que todos possam ler o relatório final. Apresentação, na sequência, dos relatórios dos grupos de trabalho, pelos respectivos coordenadores. Os coordenadores são os três que estão aqui à mesa. Leitura das novas propostas priorizadas pelos grupos, com levantamento e discussão dos destaques. Apresentação e votação de eventual recurso de rediscussão previsto no regulamento deste fórum técnico. Essa parte, então, da apresentação, das votações que o Samuel vai coordenar. Discussão e votação, por maioria de votos, de eventuais moções apresentadas. E, depois, a eleição dos representantes do Comitê de Representação do Fórum Técnico e encerramento do Fórum Técnico. Antes da eleição de representantes, quando as votações todas estiverem encerradas, aí nós receberemos aqui oficialmente, em nome da Assembleia, esse documento. Esclarecimento sobre a dinâmica das discussões. Eu vou ler, mas, na hora que começar o processo de votação, qualquer dúvida, o próprio Samuel vai explicitar para vocês. Eu vou fazer a leitura para vocês terem uma ideia do processo. A coordenação vai ler cada proposta e receberá os pedidos de destaque, os quais deverão ser feitos oralmente nos microfones do auditório. Os destaques podem ser feitos para suprimir ou modificar a proposta. Para agilizar os trabalhos, a coordenação pede aos participantes que façam destaques que alterem realmente o conteúdo e evitem destaques para a simples correção de português. Será concedida a palavra, por até dois minutos, a cada participante inscrito para a apresentação do seu destaque, sendo aberta a palavra para a defesa da proposta original. Não é permitida a apresentação de novas propostas. Será permitida a apresentação de moções, desde que sejam formalizadas por escrito e apresentadas até às 11 horas e 30 minutos, e assinadas por, no mínimo, um terço dos participantes votantes presentes. Essas moções serão votadas ao final das discussões do documento de propostas. A coordenação lembra a plenária que o regulamento do fórum prevê a apresentação de recurso de rediscussão. Ele deverá ser assinado por, no mínimo, um terço dos participantes votantes presentes na plenária. E pode ser usado em dois casos. Para propor mudança na redação terminativa aprovada nos grupos de trabalho, ou para reapresentar propostas suprimidas ou rejeitadas pelos próprios grupos de trabalho. Para a sua discussão, assim como a moção, o recorrente deverá, até 11h30, apresentar o recurso com as devidas assinaturas em formulário próprio a ser disponibilizado durante a plenária final. No formulário, o recorrente deverá informar o número da proposta recorrida e a sugestão de redação que ele quer que seja dada a ela. No momento reservado para a deliberação dos recursos admitidos, o recorrente terá dois minutos para defender oralmente o seu recurso. Na sequência, a coordenação abrirá o contraditório por até dois minutos ao participante que pretenda encaminhar contra o destaque apresentado. A coordenação submeterá o recurso à votação da plenária final, sendo que a aprovação se dará por maioria dos votos dos participantes. Estes eventuais recursos de rediscussão deverão ser formalizados para o escrito também até 11h30. Com relação ao comitê de representação, nós informamos aos presentes que o acompanhamento da tramitação das propostas aprovadas por este fórum será feito por um comitê de representação. Esse comitê é composto por 14 membros com a distribuição de sete vagas para representantes do poder público e até sete vagas para representantes da sociedade civil. Terá a seguinte composição, segundo o regulamento do Fórum Técnico. Até seis representantes do Comitê População de Rua, indicado pelo órgão, sendo três da sociedade civil, três do poder público. Um representante do Ministério Público de Minas Gerais, um representante da Defensoria Pública de Minas Gerais, indicado pelo titular do órgão, quatro representantes da sociedade civil não integrantes do Comitê População de Rua, eleitos nesta plenária, e dois representantes do Poder Público Municipal, não integrantes do Comitê População de Rua, eleitos nesta plenária. Obviamente, esse processo, quando for discutido, o coordenador irá novamente aqui fazer a leitura desses critérios. Então, para quem chegou depois, nós teremos a suspensão aqui dos trabalhos por 20 minutos, para que todos os participantes tenham o tempo necessário para fazer a leitura do documento de propostas, e, após essa suspensão, o trabalho será retomado aqui, sob a coordenação do Samuel Rodrigues, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e o consequente desdobramento com a votação do relatório e das discussões dos eventuais recursos e moções. Então, estão suspensos os nossos trabalhos. Obrigado. O pessoal que está acompanhando aqui os trabalhos do Fórum Tec, nesse momento o trabalho está suspenso, porque os participantes estão lendo o relatório, que será o relatório base para a votação daqui a 20 minutos. Obrigado. 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 Bom dia aos companheiros, bom dia às companheiras. Nós estamos retomando os trabalhos dessa mesa. Eu queria solicitar aos companheiros que estão lá fora, e se alguém estiver na porta e puder ajudar, trazer a companheirada para dentro, que esse é o momento de apresentação das propostas, e é fundamental que a gente tome ciência delas e ajude no debate. Eu queria, antes de passar aqui aos coordenadores dos grupos de trabalho, deixar dois avisos que a gente vai continuar fazendo durante esse processo. Um é que os formulários para apresentação de recurso e rediscussão, promoção, para inscrição para o comitê, estão ali naquela mesa de apoio do lado esquerdo, com as meninas ali. E outro é que, quando nós formos formar o... Lembrar que, quando a gente for formar o comitê que vai trabalhar essas propostas, que vai debruçar em cima dessas propostas, e o deputado André, que então colocou aqui de manhã das representações do Poder Público, da sociedade civil, do Ministério Público, da Defensoria, informar que a Assembleia, que o governo do Estado, não, nós, é força de expressão, mas que não há recurso disponível nesse momento para que, se alguém for do interior da sociedade civil, por exemplo, e fosse candidatar a esse comitê, fica claro que não há recurso para custeio da vinda e da hospedagem, da alimentação dessas pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas não possam se candidatar, mas fica esse registro. Agora, a gente vai para a apresentação dos relatórios do grupo de trabalho. Todo mundo leu aí os relatórios com as propostas vindas dos grupos, não é isso? Então, a gente vai para o relatório dos grupos de trabalho, onde os respectivos coordenadores farão a apresentação das propostas novas que surgiram em cada grupo de trabalho. Ok? Ô Valadares, ô Valadares, vamos juntos, vamos? Eu vou passar aqui a palavra para a Letícia, Letícia Palma, que é coordenadora do Grupo 1, Direitos Humanos e Cidadania, para que faça a apresentação das propostas surgidas nesse grupo. Bom dia a todas e a todos, tudo bom? Bom, pessoal, eu participei de cinco encontros regionais dos seis que aconteceram. Então, eu estou muito feliz de a gente estar chegando aqui nesse dia hoje. E o que eu percebi em relação às propostas, o Grupo 1 se trata de direitos humanos, segurança pública, questões ligadas à cidadania, à participação social, é que tem um entendimento muito próximo entre os municípios em relação a essas temáticas. Então, isso é muito bom. E novas propostas que surgiram nos municípios, nos encontros regionais, elas inauguraram alguns temas que a gente não tinha pensado antes. Então, para vocês verem como é importante esse trabalho que vai até os municípios para ouvir as pessoas. A gente teve, por exemplo, vou começar pelas novas, a gente teve novas propostas nas regiões que foram aprovadas ontem a respeito de criação de ouvidorias específicas, ouvidorias independentes. E ontem foi aprovada uma proposta de ouvidoria externa, externa ao Ministério Público e externa à Defensoria Pública, para que ela não seja algo dependente dessas instituições. O que é essa ouvidoria? É um canal. E a gente precisa definir ele, depois, dentro do Comitê de Representação, como é a melhor estratégia, mas é um canal para receber denúncia. Porque qual é a questão? Pessoa em situação de rua vai buscar o serviço, seja de saúde, seja de assistência jurídica, psicológica, seja em relação ao trabalho, e, por vezes, não é atendido naquela solicitação. Então, ele tem que ter um canal para recorrer. Se a Defensoria não está atendendo conforme, se o Executivo não está atendendo conforme deve ser atendido, como que ele faz? Então, a ouvidoria é esse canal, para escuta e encaminhamento de denúncias e demandas. Outra questão que a gente tratou no Grupo de Direitos Humanos foi em relação a campanhas, a mídia, campanhas publicitárias, eventos que tratem da temática da população de rua. Por que isso? É sabido, acho que todos aqui sabem muito bem, muitos vivem isso na pele, da violência institucional reiterada contra a população de rua. É violência física, é agressão moral, é assédio moral. Então, isso é algo que já está, inclusive, detectado em pesquisas. Vocês vivem na pele isso. E esse plano tem essa preocupação. Porque, enquanto a sociedade não entender o fenômeno da população de rua e a diversidade das pessoas que estão ali na rua, e que elas têm que ser respeitadas, têm que ter seus direitos respeitados, têm que ter dignidade para poder viver, a gente não vai conseguir efetivar política alguma, se as pessoas ainda tiverem preconceito e carregarem essa discriminação. Então, a gente tem um eixo aqui desse plano que trata disso, de campanhas, de ações e eventos para dizer da população de rua. E, ainda nesse sentido, de capacitar profissionais. Para quê? Para que os serviços consigam entender as demandas da população de rua e consigam ser melhor adaptados às necessidades das pessoas. Essas capacitações que a gente aprovou foi capacitação para profissional da segurança pública, policiais, profissionais das guardas municipais, outros agentes de fiscalização. Então, tanto no nível estadual quanto municipal. Capacitação de outros profissionais que atendem a população de rua foram tratadas também em outros eixos, como o eixo da saúde, da educação. E, dentro do eixo de direitos humanos, a gente ainda tratou da questão do centro de referência e do centro de defesa. O centro de referência de direitos humanos é uma política pública já existente aqui no nosso estado. A gente tem quatro centros de referências hoje. E eles atendem, inclusive, demandas da população de rua. A proposta que foi aprovada é para que tenha um aprimoramento desse atendimento, como o centro de referência vai lidar com a questão da população de rua, porque lá é um espaço que tem atendimento sócio-jurídico e psicológico e ações de promoção. E o centro estadual de defesa também é uma política pública já existente. A gente está reiniciando o nosso centro estadual de defesa da população de rua agora. Funciona aqui em Belo Horizonte, mas deve ter atuação em todo o estado. E, dentro da proposta, está dizendo que o estado deve equipar e manter também esse centro estadual de defesa e ainda criar polos regionais. A gente sabe que, existindo um centro de defesa que seja aqui em Belo Horizonte, já é um avanço, mas que não dá conta das demandas dos municípios, das regiões do interior do estado. Então, tem uma proposta também para a criação desses polos. Outro ponto que a gente discutiu, que foi até um ponto polêmico, é em relação aos egressos do sistema prisional e pré-egressos. Qual é o problema que a proposta visa mitigar e solucionar? As pessoas que estão em situação de privação de liberdade, que estão presas, muitas delas não têm moradia e não têm família, uma rede ali de apoio familiar. Então, ela sai do sistema penitenciário, do sistema prisional, e, diante de uma ausência de alternativas de vida, ela acaba ficando nas ruas e aí começa uma trajetória ali nas ruas. Então, tem uma proposta para que, antes que a pessoa saia do sistema prisional, para que os programas sociais sejam articulados ali. Existem já programas nesse sentido, mas tem uma proposta para diagnosticar qual é o erro, onde a gente está errando, que muitas pessoas saem do sistema prisional e vão para as ruas. Então, é uma proposta nesse sentido. Outra proposta em relação aos equipamentos, e aí foi uma proposta nova, é a necessidade da existência de equipamentos de pessoas em situação de ruidosas. As pessoas idosas têm necessidades primordiais, que a gente sabe, muitas vezes ligadas à saúde. E essa proposta vai conversar com algumas propostas discutidas no grupo de saúde e discutidas no grupo de assistência social. Então, vai ser um desafio também para o comitê entender como a gente vai resolver essa questão. A gente discutiu ao todo, nesse eixo de direitos humanos, 29 propostas, sendo que 28 foram aprovadas. E, no eixo de cidadania, a gente discutiu, principalmente, a participação popular da população de rua, a mobilização e o controle social. No eixo de cidadania, a gente discutiu 11 propostas, foram aprovadas 10. De novas propostas, dos dois eixos, a gente recebeu cinco propostas novas, novíssimas, recebidas ontem. Quatro foram aprovadas e três foram priorizadas. Das três que foram priorizadas, uma delas diz respeito a um tema muito caro a nós e que, inclusive, surgiu aqui na nossa data de abertura. Vou identificar aqui. A primeira ela diz respeito ao asseguramento do exercício da maternidade e paternidade das pessoas em situação de rua. Parece um absurdo a gente falar dessa proposta aqui. Como assim o direito de maternidade e de paternidade? Mas o que a gente está vendo hoje é um abuso dos atos, dos poderes do judiciário em relação a essas pessoas. na medida que protegem o direito da criança, essa é a defesa que eles fazem, eles retiram crianças e bebês de suas mães. Essa proposta tem a ideia de assegurar o direito à maternidade e paternidade por meio de políticas públicas de proteção e lidar com essa questão desenvolvendo campanhas também. Isso tem que estar na mídia. A gente não pode naturalizar a retirada de guardas de crianças de suas mães. A gente precisa dar proteção para que essas mães consigam cuidar das crianças e não separá-las. Então, essa proposta tem esse viés e é muito cara e é muito importante nesse momento que a gente está vivendo hoje. Outra proposta foi em relação à mídia para que o poder público tenha condições de fiscalizar publicidades e propagandas veiculadas na mídia em relação à população de rua. Quem aí já não viu propagandas e cartazes na rua, no rádio, não dê esmola de cidadania, não dê esmola de dignidade, com um viés inclusive de discriminação das pessoas? Então, essa proposta tem esse objetivo de que o poder público oriente esses veículos de comunicação, oriente e a elaboração de publicidade e propaganda. A terceira proposta priorizada no nosso grupo de trabalho foi a criação de... Oi? Ah, está. Ah, está. Desculpe. Eu já estou apresentando. A outra proposta diz respeito a esse acolhimento de pessoas idosas em situação de rua que eu já comentei. Bom, no eixo de cidadania, o que a gente discutiu foi para que as pessoas em situação de rua consigam participar mais ativamente das instâncias de participação do poder público. Comitês, conselhos, fóruns, conferências, e aí não é só da temática da população de rua, é, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde. Tem pessoas em situação de rua participando, tem uma representação ali ou de pessoas em situação de rua ou do movimento nacional ou de outros movimentos sociais que lidam com a pauta da população de rua. Então, tem proposta nesse sentido, proposta nesse sentido a nível estadual, que é o que a gente consegue efetivar. A nível municipal, a gente recomenda e articula. Outras propostas que visam reconhecer o protagonismo da população de rua e apoio para a mobilização dos movimentos sociais ligados à pauta. Que foi uma questão polêmica, não é, Samuel? Outra proposta que a gente trouxe no âmbito desse grupo foi o monitoramento das políticas. Como que... É preciso instâncias de monitoramento das políticas públicas, dessas propostas que a gente está tirando aqui. É preciso que a gente tenha... E aí é a proposta 2.7. É preciso que a gente tenha a transparência da gestão pública. Já é um princípio da administração hoje essa transparência, mas a gente não tem acesso aos dados. A gente não sabe, por exemplo, qual o recurso é destinado às políticas públicas para a população de rua, aonde está sendo gasto de dinheiro, quais são os critérios para o aluguel social. Em muitos municípios e em muitos equipamentos estaduais isso não está claro. Então, tem uma proposta para que isso fique claro e acessível em uma linguagem simples e objetiva. Duas outras propostas dizem respeito ao financiamento. elas não têm exatamente ligação com as outras propostas de cidadania, mas foi preciso que ela entrasse no plano. Foram propostas dos encontros regionais. Garantir linha de financiamento para essas propostas desse plano estadual. Bom, gente, foram essas as principais propostas. A proposta mais polêmica foi em relação à abordagem policial. em relação à lei que prevê que a abordagem policial a qualquer cidadão deve ser feita em caso de suspeita de algum crime. E aí, a gente teve uma polêmica em relação à infração penal ou crime, de fato. Então, isso foi aprovado da forma que está aí, de suspeita de crime. mas é algo que não foi pacífico no grupo. Bom, é isso, Samuel. Eu encerro essa relatoria do grupo. Obrigado, Letícia. Só lembrando que depois a gente vai retomar com os coordenadores para a apresentação das novas propostas. Nesse momento, é uma síntese que os coordenadores estão fazendo. Nós tivemos a interrupção de 20 minutos para que todos pudéssemos tomar conhecimento do relatório. Então, não precisa se apegar a essa leitura nesse momento das propostas e sim, depois a gente retoma com as novas propostas que foram levantadas no grupo para aí sim a gente abrir uma discussão e uma votação sobre a priorização delas. Ok? Eu vou passar a palavra para o Tomás Duarte, que é o coordenador do grupo 2, que discutiu moradia, trabalho e assistência. Bom dia a todas e todos. nosso grupo ontem também discutimos 50 propostas, foi uma tarde de muito trabalho, mas eu também, assim como a Letícia, estou participando desde o início desse processo, participei em várias oficinas regionais, várias etapas regionais, das etapas prévias, e estou muito feliz de estar aqui hoje, a gente fazendo essa etapa final, conseguindo aprovar diversas propostas que vão ser muito importantes na implantação dessa política. os eixos que a gente discutiu ontem, trabalho, moradia e assistência, o primeiro eixo que a gente discutiu foi a questão do trabalho, emprego e geração de renda. É importante fazer isso porque falar essas três palavras, trabalho, emprego e geração de renda, porque trabalho não é só aquele trabalho de carteira assinada, existem várias formas das pessoas estarem buscando seu sustento, estarem trabalhando, estarem conseguindo gerar uma renda para a sua sobrevivência, para a sua autonomia, a proposta desse eixo é que as pessoas em situação de rua consigam gerar essa renda justamente para estar como uma forma de estar propiciando também possibilidades de saída das ruas, inclusive, quando estando em uma casa, ter condições de manter a casa, essa política de trabalho foi muito importante e o que foi discutido muito ontem foi as diversas formas como isso pode ser feito. A gente discutiu bastante sobre a questão da economia solidária, tem um exemplo aqui no primeiro dia que a gente teve a feira ali fora que tinha grupos da economia solidária da população de situação de rua vendendo seus produtos, a economia solidária que são grupos que se organizam para fazer, por exemplo, cozinheiros de rua que fazem produtos de alimentação, estavam vendendo lá bolos, cafés, pães, sanduíches, salgados, coisas nesse sentido e dividem o valor dos produtos vendidos entre os grupos de forma igualitária, não existe um chefe, não é igual uma empresa que tem um chefe e os empregados, todos estão ali, todos que participam do grupo são iguais e todos trabalham para o grupo. A questão da economia solidária, a questão do empreendedorismo, também as pessoas em situação de rua, tem pessoas aí que fazem malabares, que fazem artesanato, pessoas que fazem diversas formas que também são empreendedores, estão aí buscando seu sustento de forma individual e também devem ser apoiadas essas iniciativas. A questão também é de capacitação, qualificação, cursos para o mercado formal, ele também é importante, então a gente tem que fazer esses cursos, essa qualificação para as pessoas que estão aí buscando emprego e também buscar parcerias com a iniciativa privada para que essas pessoas que estão sendo capacitadas, que façam esses cursos, que elas consigam realmente ingressar no mercado, fazer o curso, mas também articulado com uma empresa que possa estar contratando as pessoas que fazem esses cursos depois, estar articulando com as empresas, ver quais são as necessidades que elas têm, que elas estão tendo e tudo, para que essas pessoas consigam ser inseridas, ter essa articulação, não façam um curso simplesmente para ter o certificado, que consigam realmente aproveitar isso para estar mudando sua vida, para estar conseguindo ingressar aí, sair do, as pessoas estão procurando emprego, sair do desemprego e, às vezes, até da situação de rua. E também foi ressaltada a questão dos direitos trabalhistas. As pessoas em situação de rua, a gente tem que estar fiscalizando e tudo, elas não estão aí para ser exploradas, para trabalhar por 10 reais por dia, 20 reais por dia, por menos de salário mínimo. as pessoas que trabalham, elas têm que ter respeitado os direitos trabalhistas, têm que ser fiscalizadas as condições de trabalho, têm que ter isso articulado pelo Estado, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho, junto com as outras instâncias fiscalizadoras, para estar aí garantindo também direitos trabalhistas, direitos previdenciários, pessoas em situação de rua que trabalharam por muitos anos podem ter direito a se aposentar, podem ter direito a algum benefício também algum benefício assistencial. Então, está garantindo também todos esses direitos, tanto trabalhistas quanto previdenciários. Já na parte da moradia, o próximo eixo que a gente discutiu, moradia e desenvolvimento urbano, foi falado também sobre as diversas formas de moradia. Programa de moradia não precisa ser aquele modelo, constrói uma casa, quando a casa fica pronta, vai lá e entrega a chave para a pessoa. Muitas vezes essas casas são construídas muito distantes do centro da cidade, num local que não tem como a pessoa trabalhar, não tem como a pessoa buscar seu sustento, falta o terreno no centro. Então, vamos buscar novas alternativas. Existe já iniciativas de aluguel social, mas também tem muitos imóveis por aí que estão ansiosos, que estão vazios, imóveis do próprio poder público, às vezes, estão aí sem ser utilizados, que podem ser adaptados para serem transformados em programas de moradia. A questão também do aluguel social, sessão de terrenos para construção de forma comunitária de casas. São vários programas que foram feitas essa discussão de não estar restringindo, não ser só uma modalidade de moradia, ser só a construção, que às vezes demora muito até ficar pronta, passou. E o importante de estar garantindo esse direito à moradia, a pessoa às vezes pode, quando tiver sessão de imóvel público, ela tem o direito a morar na casa até o fim da vida dela, não necessariamente ela vai ter a propriedade do imóvel, mas ela tem o direito à moradia dela garantido. Então, assim, sendo pensadas alternativas também para viabilizar essas políticas. E também foi falado na parte de desenvolvimento urbano, as pessoas, enquanto elas estão em situação de rua, todo mundo tem sede, todo mundo precisa beber água, todo mundo quer fazer sua higiene, todo mundo precisa usar o banheiro. Então, isso precisa ser garantido também, mesmo para as pessoas que as pessoas estão em situação de rua enquanto elas não conseguem acessar uma moradia, enquanto elas não conseguem acessar outros equipamentos. Precisa ter banheiros públicos, precisa ter bebedor público, precisa ter banheiro, não só para banheiro, mas também com chuveiros, para banho. Então, as pessoas precisam estar cuidando dessa parte de higiene e tudo, isso precisa ser atendido. E é uma coisa que precisa ser muito discutida. também, junto com os municípios, fazer parcerias, a gente tem representantes de vários municípios aqui, e tanto nessa parte quanto na parte de assistência social, a gente vê que o Estado, muitas das propostas que foram aprovadas, o Estado não consegue fazer sozinho, o Estado precisa fazer em conjunto com os municípios, precisa estar fazendo essas parcerias, essas articulações, para poder realmente conseguir efetivar essas propostas que estão sendo feitas, muitas delas em parceria, articulação, contando com o apoio sempre também, tanto do Estado quanto dos municípios. Na parte de assistência, foi falado também, a questão que a Letícia já citou, mas também foi discutida no nosso grupo, a questão das famílias em situação de rua, das mães, dos pais, com seus bebês, que, infelizmente, às vezes, essas pessoas chegam no abrigo buscando proteção e, quando chegam lá, elas não são atendidas. As famílias chegam no abrigo buscando proteção, buscando um lugar para ficar, para os seus filhos não terem que passarem a noite na rua, e elas falam, olha, aqui vai o homem para um quarto, a mulher para o outro e a criança nem pode entrar. Manda a criança para um abrigo, às vezes, depois de meses, a família só pode visitar ali uma vez por semana, não consegue ver a criança, depois de um tempo perde a guarda. Então, assim, a gente precisa estar fomentando equipamentos que atendam as famílias de forma conjunta, o equipamento que propicie as famílias ficarem juntas, que não separem as famílias. Foi falado muito também desse fortalecimento dessa rede que já existe para atender esses públicos, as pessoas LGBT também serem respeitadas nesses espaços, o respeito, a questão do respeito ao nome social, dos equipamentos, estarem preparados para receber as mulheres trans, as travestis, estarem preparados para receber todos os diversos tipos de público, e aí uma responsabilidade do Estado de estar fazendo capacitação continuada com os municípios e com as pessoas que executam esses serviços para garantir que o atendimento nesses locais seja um atendimento humanizado. A questão também que foi falada muito sobre as regras desses abrigos, que às vezes o povo fala assim, a pessoa está lá em situação de rua, tem uma abriga, e ela não vai, qual é a condição desse abrigo que ela não vai, e quais são as regras que estão sendo colocadas dentro do abrigo, a pessoa não vai porque ela não quer seguir as regras, mas essas regras são justas, essas regras permitem, por exemplo, que uma pessoa que está procurando emprego e precisa chegar um pouco mais tarde e ela consegue entrar, uma pessoa ali, isso tem que estar sendo discutido. Foi falado de municípios que tem regra, a pessoa que saiu da cidade, às vezes, pegou uma passagem, foi para outro município, mas depois de um tempo que voltou, não pode acessar o serviço mais, não pode acessar o abrigo, não pode acessar o centro pop, não existe previsão legal para fazer isso, isso foi falado ontem. aqui... Então, essas regras têm que ser discutidas, como que a gente vai garantir que essas regras que estão sendo colocadas nesses abrigos não violem os direitos das pessoas de situação de rua, não impeçam o acesso. As regras têm que garantir que as pessoas têm, os equipamentos têm que garantir os direitos das pessoas, têm que proteger as pessoas, não violar ainda mais, não impedir o acesso, não buscar ficar restringindo o acesso, achando que a simples restrição do acesso vai fazer com que a pessoa saia da situação de rua. Bom, e também foi citada uma questão de um equipamento novo que não existe ainda na grande maioria dos municípios, que é a questão da pós-auto hospitalar. A pessoa está lá em situação de rua, fez um tratamento no hospital, está aí com algum curativo que precisa ser trocado diariamente, que pode, se estiver em situação de rua, pode ser que pegue uma infecção, está fazendo um tratamento continuado, está em uma condição mais debilitada, o hospital já deu alta, ela não tem mais que estar internada no hospital, ficar internada dentro do hospital é ruim para a própria pessoa, porque ela está perigando ali pegar uma infecção hospitalar, então, ela já deu alta, mas ela não tem para onde ir. E, se ela voltar para a rua, ela vai piorar, vai acabar tendo que voltar dentro do hospital. Então, assim, essa questão foi discutida, quem sabe, foi discutida na saúde também, mas é uma questão que tem que ser pensada também, de como o Estado e os municípios podem estar atendendo essa necessidade desse serviço de pós-auto-hospitalar. E, por fim, foi falado muito, eu falei assim, que essa questão foi discutida na saúde e na assistência, muitas das questões citadas foram ressaltadas muito na questão da importância da articulação intersetorial. não é a assistência que vai trabalhar sozinha, não é o trabalho, não é a moradia, os programas têm que ser integrados. Se a pessoa chegar no abrigo, procurando atendimento, o pessoal do abrigo tem que conhecer os programas de trabalho que existem, os programas de moradia que existem. Se a pessoa chegou em um programa de trabalho, quem está lá atendendo também tem que saber quais são os equipamentos da assistência que também podem estar atendendo, podem estar fazendo essa articulação. se a pessoa às vezes está fazendo um eja, está estudando à noite, tem que articular com o abrigo para o abrigo autorizar a entrada dela mais tarde. A pessoa está ali à noite tentando estudar, melhorando sua escolaridade e vai perder a vaga dela no abrigo por conta disso, vamos fazer uma articulação intersetorial aí, entre a parte da educação e a parte da assistência. Foi sempre falado muito isso, da importância do diálogo e das ações serem intersetoriais contemplando toda a rede. Bom, gente, eu não li proposta por proposta, tentei dar um panorama mais geral das discussões que aconteceram lá no grupo e aí, depois a gente vem aqui nas propostas novas que foram citadas lá hoje, mas vai ser discutido aqui, mas daqui a pouco a gente lê exatamente as propostas novas que foram apresentadas. Obrigado, Tomás. É um trabalho árduo, com certeza, em cada um desses grupos. Eu queria passar para a Lorena Lembros para fazer o relato, uma síntese do Grupo 3. Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer, acho que isso é uma etapa importante que a gente está concluindo, mas traz um cenário de uma nova perspectiva e de acompanhamento de tudo que foi construído ao longo desse tempo, nesses encontros regionais e que a gente trabalhou ao longo do dia inteiro, ontem. Então, no nosso Grupo 3, nós trabalhamos o eixo educação, saúde e, por último, cultura, esporte e lazer. O nosso grupo avaliou 51 propostas, sendo 17 do eixo de educação, 19 da saúde, nós tivemos uma supressão e cultura, esporte e lazer foram 15 propostas avaliadas. A gente fez um relato, com o apoio da equipe aqui da GTI em relação ao que a gente trouxe de destaque, de toda a discussão que foi feita no grupo, e aí a gente trouxe isso por eixo. Então, nós tivemos o Nelson Eloy dos Santos, que foi o nosso relator do grupo, da Pastoral de Rua, lá de Governador Valadares, então, agradecer todo o apoio que o Nelson nos deu, junto com a Ana e o Bruno aqui da Assembleia. Eu trouxe alguns destaques, acho que o Tomás e a Letícia já abordaram algumas questões que foram fundamentais e foram fruto de muito debate. Teve algumas questões que foram polêmicas, acho que, em determinados momentos, a gente conseguiu chegar no consenso, em outros, é de fato de uma questão de análise de cada uma dessas pessoas, mas acho que foi um trabalho muito produtivo esse que foi feito no nosso grupo. Nós tivemos duas propostas novas que vão ser apresentadas depois, nesse segundo momento, e aí a gente terminou o nosso trabalho por volta das 16 horas. Acho que a gente trabalhou bem, e conseguimos cumprir com o combinado e os acertos e a colaboração de todas e todas que tiveram no nosso grupo. Então, um destaque que a gente traz em relação à educação. Eu acho que um debate que foi muito rico foi da garantia do acesso e da permanência da população em situação de rua no ensino superior. Eu acho que isso é uma questão importante, foi reafirmada no nosso grupo. Repensar que, independente do ensino fundamental, do ensino médio, da EJA, a gente tem que pensar na garantia de metodologias que incluam a singularidade e os modos de vida dessa população. Eu acho que aí, reafirmando o que o Tomás está trazendo, pensar no acesso dos abrigos, mas pensar também que essa escola deve refletir sobre a garantia dos direitos dessa população, respeitando as suas singularidades. Eu acho que nós tivemos uma polêmica em relação à garantia de matrícula da população em situação de rua não portando documento. Ou seja, não é só a garantia, mas também da permanência dessa pessoa nessa escola. E aí a polêmica foi sobre orientar ou garantir que a pessoa faça o seu registro de identidade, seja lá o que for. E acho que nós chegamos num consenso da importância de respeitar o desejo dessas pessoas, porque não é papel da escola dizer quem precisa ou não precisa de carteira de identidade. E aí, por uma série de questões, essa pessoa pode não ter o desejo de fazer. Então, isso não pode ser uma barreira para o acesso e para a sua permanência na escola em qualquer etapa. Uma outra questão é de reflexão sobre essa equipe pedagógica em relação a esse tempo da matrícula. Ou seja, se a pessoa chega para poder matricular em setembro, que a escola se adeque e reflita com essa equipe, junto com a pessoa que está se matriculando, para pensar na metodologia que vai ser utilizada para a garantia do cumprimento das questões pedagógicas, mas, acima de tudo, para que ela consiga acessar a escola independente desse tempo. Então, uma adequação a esse tempo de vida, a esse estilo de vida próprio. E, por último, foi uma reafirmação importante do papel do Comitê Estadual para o acompanhamento, a gente pensar em metodologias por meio do Comitê Estadual, para implementar comissões de acompanhamento das pessoas em situação de rua nas escolas regulares. que o Comitê debata isso e faça, como a Letícia diz, orientações, reflexões e proposições para que os territórios estabeleçam essas comissões para acompanhar a evasão, qual o motivo essas pessoas não conseguem acessar a escola, para que no território isso seja acompanhado junto com os conselhos locais, enfim, conselhos municipais, nesse caso, da educação. Acho que... E aí, passando para o eixo seguinte, no eixo da saúde, acho que foi um debate rico e a gente traz uma questão importante que foi dita no grupo, que é da responsabilização do acesso, a responsabilização dessa rede para o acesso da pessoa em situação de rua. O que a gente percebeu no nosso debate? Que, quando a gente tem as equipes de consultório na rua, a gente tem a garantia do acesso da pessoa em situação de rua. Contudo, a gente percebe uma desresponsabilização dessa rede nos outros pontos de atenção, a não ser no caso de uma urgência, no atendimento mais grave, mas o que a gente percebe? Uma desresponsabilização. Então, a gente vê muita articulação em relação à rede de saúde mental ou quando há existência das equipes de consultório na rua para o acesso dessa população. Contudo, nos municípios que não têm esse dispositivo que é o consultório na rua, por uma série de questões, inclusive por não atender os pré-requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde, há uma falta de compreensão dessas equipes, da equipe de saúde bucal, do próprio núcleo de apoio à saúde da família, os NACES, sobre o acesso dessa população. Então, o que a gente debateu muito? Da importância de criarmos estratégias e ações para a responsabilização dessa rede em qualquer ponto sobre a pessoa em situação de rua e não só desses dispositivos específicos que foram criados e a gente entende a importância desses dispositivos. Contudo, a gente entende onde não há, nós temos que garantir para todo e qualquer cidadão e cidadã saúde integral, equânime em tempo oportuno. Então, acho que o debate foi para reafirmar esse posicionamento da saúde e de todas as pessoas que contribuíram durante o debate. Então, quais seriam esses destaques? O fortalecimento do acesso da população em situação de rua à rede de atenção à saúde, principalmente onde não houveram os consultórios na rua, de maneira integral, resolutiva e equânime. E aí, uma outra questão que foi colocada, onde há as equipes de consultório na rua para que a gente também reflita sobre o funcionamento dessas equipes. E aí, qual foi a questão tratada? Eu acho que isso foi muito importante, que é de horários ampliados e alternativos, porque a gente em funcionamento ao final de semana, aos feriados, então, da gente pensar também em estratégias que consigam abarcar também a dinâmica de vida dessas populações, os seus tempos e os seus horários. Então, onde existem esses dispositivos, a gente refletir se de fato são os dispositivos que funcionam numa lógica de respeitar essa singularidade das pessoas. Um outro ponto que foi importante é a ampliação da atenção hospitalar, inclusive dos leitos de cuidados prolongados. E aí, teve uma proposta que enova uma criação de um dispositivo, e isso a gente não tem ainda na política nacional em relação a essa rede, que seria de unidades de acolhimento para a população em situação de rua que contemple questões para além da saúde mental, entendendo que essa pessoa, a pós-alta, teria outras questões a serem acompanhadas. Então, é uma proposta que a gente entendeu como nova no debate do grupo também. Dialogando com o que o Tomás trouxe anteriormente, da importância do acompanhamento das gestantes em situação ou trajetória de rua. A gente tem acompanhado em Belo Horizonte, em outros lugares do Brasil, não só a retirada desses bebês, como situações de violência contra o corpo dessas mulheres, de esterilização dessas mulheres. Então, é de reafirmar o papel da gestão e, consequentemente, desses trabalhadores e trabalhadoras de garantir o acompanhamento do pré-natal, do parto, do puerpério, dessas mulheres em situação ou em trajetória de rua, de acompanhamento dessa família posteriormente. E, por último, e eu acho que é muito importante, reafirmando toda a luta antimanicomial, da priorização dos recursos do SUS, tanto no Estado quanto nos municípios, do financiamento de dispositivos vinculados à rede de atenção psicossocial, principalmente o modelo que nós temos do CAPES-AD, que é de atenção a álcool e outras drogas, em detrimento de comunidades terapêuticas, e aí reafirmando o posicionamento dos trabalhadores e trabalhadoras da gestão do SUS e de toda a sociedade civil representada no nosso grupo, de reafirmar que a defesa do SUS é pelo modelo implementado pela RAPES, a rede de atenção psicossocial, e reafirmando esse posicionamento da luta antimanicomial que a reforma psiquiátrica trouxe para o nosso país, que é um modelo muito caro e que tem que ser defendido cotidianamente. E, por último, no eixo de cultura e esporte e lazer, nós debatemos muito a garantia do protagonismo dessa população, reconhecendo toda essa arte que Tomás já trouxe, mas, acima de tudo, garantir também que a pessoa em situação de rua consiga acessar esses espaços, se ela não é artista, que ela também possa ser isso, que ela deve, nós devemos garantir que ela possa ser espectadora, e aí promover também atividades que contemplem a sua lógica, atividades ao ar livre, mas também se forem espaços fechados, que a gente consiga garantir o acesso dessa pessoa sem ser incomodada pela polícia, pela guarda municipal ou qualquer outro dispositivo dessa força pública, enfim. E aí, então, o que a gente trouxe de destaque? Promover a inclusão da população em situação de rua nas atividades artísticas e culturais e de esporte e lazer. Acho que uma proposta interessante foi a questão de fomentar que as leis de incentivo à cultura, tanto dos municípios quanto do Estado, promovam o debate para a inclusão dessa população, entendendo a lógica dos seus projetos, de todas as suas questões e da sua própria produção de arte, incentivar, dialogando com o que o Tomás trouxe, a ocupação e a geração de renda e estimular também esses modelos propostos pela economia solidária. E aí também já foi colocado pelos colegas, mas acho que é importante identificar e destinar imóveis ociosos, públicos ou privados, em cumprimento à função social da propriedade para o desenvolvimento de projetos e ações culturais. E, por último, como eu já tinha dito, acho que é garantir atividades ao ar livre que dialoguem com as demandas e as singularidades dessa população. Então, um resumo disso tudo que nós discutimos. A gente percebe que nós temos uma série de políticas, tanto da saúde quanto da assistência, esporte, lazer, cultura, enfim, que garantem o acesso, o atendimento, o acolhimento dessa população. Contudo, a gente percebe e o debate foi muito nesse sentido de que o preconceito, a violação de direitos, ela se faz presente no cotidiano. Então, para além de garantir novos dispositivos, acho que a gente tem que reafirmar a importância de garantia de acesso integral a essa população, de enfrentamento ao preconceito, de enfrentamento à LGBTfobia, de enfrentamento a qualquer tipo de opressão e que, inclusive, dite como que nós devemos viver e nos portar diante do mundo. Então, é de garantia do acesso, livre de preconceito, livre de qualquer tipo de orientação religiosa, que eu acho que, enquanto política pública, o Estado tem que garantir esse posicionamento laico de atuação. E eu acho que esse foi o maior debate do nosso grupo. Acho que só a síntese de tudo que a gente acompanhou nos territórios, nesses encontros, e aí que nós debatemos ao longo do nosso dia de ontem. Obrigado, Lorena. Nesse momento, daqui a pouco, nós vamos fazer, começar a leitura das novas propostas para submeter os senhores e as senhoras para a votação. Eu queria, antes, pedir que todo mundo que está com esse crachá levantasse ele para a gente perceber o coro que nós temos aqui para a votação. Para a votação, para recursos, para as moções a serem apresentadas. não, ela está contando. Não, ela está contando. 69, não terço. 69, é um texto de 23kra. 69, é um texto de 23kra. 69, um texto de 23kra. isso. Então, a gente... Obrigado, companheiros. A gente contabilizou aqui 69 pessoas, 70. Isso é para quê? Porque para recurso, para moção, a gente precisa de um texto, da manifestação de um texto das pessoas. Por exemplo, tem umas moções circulando e ela precisa coletar um texto da assinatura dos membros votantes dessa plenária. Então, nós precisamos de 23, de 24 assinaturas, basicamente, tendo 70, que seria um terço. Os matemáticos podem conferir isso para mim? É isso, não é? 23, não é? Ok. Para além disso, antes de entrar aqui nas propostas, eu vou lembrar mais uma vez que os formulários para apresentação de recursos, de rediscussão, para apresentação de moção, e também os formulários de candidatura para o comitê de representação estão disponíveis ali naquela mesa ao lado. As pessoas que desejarem escrever uma moção, que desejarem participar desse processo, dirigem-se àquela mesa. E 11h30 é o horário que nós temos para a entrega das moções, para a entrega dos formulários de candidatura e de recurso de rediscussão. Informar também, mas é só informar, companheirada, nesse momento, que os certificados de participação vão estar disponíveis ali do lado de fora, do lado de fora desse auditório. Então, tem um certificado de participação para todos os membros, para todas as pessoas que participaram desse momento, e ele vai estar disponível ali do lado de fora. Eu queria pedir a compreensão de todos, para que, antes de buscar o certificado, ele vai estar lá o tempo todo, mas que a gente se concentrasse nesse processo agora, para a gente apreciar as novas propostas e poder fazer a discussão delas. Ok? Nesse momento, a gente vai passar a apresentação das propostas, a apresentação oral das propostas, e o pedido de destaque. Então, como funciona? A Letícia, o Tomás e a Lorena vão fazer as leituras dos seus respectivos grupos, das propostas novas que lá surgiram, do que o grupo priorizou e trouxe para a discussão. A cada apresentação, a cada um desses, acho que são sete no total, não é, companheiros? A cada um desses, a gente vai coletar os destaques, aí quem tiver destaque, levanta o crachá, é o pessoal da assessoria que vai nos ajudar na coleta dos crachá, para que as pessoas se manifestem, nos destaques. A gente precisa que as pessoas falem seu nome, sua cidade no microfone, e vamos, a pessoa que fizer um destaque, ela faz um destaque e tem três minutos para apresentar o seu destaque, e nós temos mais três minutos para alguém defender a proposta original. Perfeito? Para a gente fazer um combinado? Então, três minutos para quem apresentar o destaque e três minutos para quem for defender a proposta original, e aí a gente encaminha. Para a gente não gerar também um... Se necessário for, a gente abre para uma discussão, mas a ideia é que a gente caminhe ouvindo o destaque da pessoa e ouvindo a defesa, o contraditório de quem defende a proposta original. A gente vai ler as sete propostas e colher os destaques, e, ao final, a gente chama as pessoas que destacaram para a fala. Estamos claros? Então, eu vou começar com a Letícia, que vai fazer a leitura. Grupo de Trabalho 1, Direitos Humanos e Cidadania. Proposta 1. Criar e implementar em caráter de urgência no Estado e fomentar a criação nos municípios acima de 100 mil habitantes de equipamentos de atenção intersetorial destinados ao acolhimento emergencial destinado a pessoas idosas em situação de rua, vítimas de violência, em situação de fragilidade, com insuficiência familiar e de cuidado. Proposta 2. Tem algum destaque para essa proposta? Levante o crachá, por favor. Sem destaque. A proposta 2. Garantir que o poder público seja o orientador e fiscalizador do modelo e dos padrões ético-políticos para a elaboração de publicidade, propaganda e metodologias para a formação e educação permanente para a população em situação de vulnerabilidade social e para a população em situação de rua. Alguém tem algum destaque para essa proposta? Sem destaque. Proposta 3. Asegurar o direito ao exercício da maternidade e da paternidade das pessoas em situação de rua por meio de políticas públicas de proteção, desenvolvimento de eventos, campanhas publicitárias e outras ações educativas, de forma a evitar ações autoritárias de retirada de bebês e crianças de suas famílias. Alguém tem algum destaque? Sem destaque. Grupo de trabalho 2. Moradia, trabalho e assistência. Proposta 4. Orientar os municípios a rever os critérios de acesso aos abrigos e outros equipamentos que atendam a pessoa em situação de rua e ou o migrante, assegurando esse acesso a qualquer tempo, independente do tempo de permanência ou ausência no município. Alguém tem algum destaque nessa proposta? Proposta sem destaque. A proposta número 5. Criar e implantar em caráter de urgência no Estado e fomentar a criação nos municípios acima de 100 mil habitantes, de equipamentos de atenção intersetorial e moradia assistida, destinado ao acolhimento emergencial de pessoas em situação de rua idosas, vítimas de violência, em situação de fragilidade e com insuficiência familiar e de cuidado. Ficou bem parecido com a proposta número 1. Alguém tem algum destaque? É destaque? Qual é o nome? Mais alguém? Então, temos um destaque nessa proposta. Então, do grupo 3. Saúde, educação e cultura. Proposta 6. Ampliar as residências terapêuticas para pessoas com transtorno mental em situação de rua em consonância com os princípios da rede de atenção psicossocial. Algum destaque? Sem destaques. 7. Instituir mecanismos que garantam o acesso e a permanência das pessoas em situação de rua na educação superior. Algum destaque nessa proposta? Também? Qual é o seu nome? Francisco. Na 7, não é? 7. Foram essas as propostas. Nós tivemos destaque na proposta 5 e na proposta 7. Porém, antes de colocar os destaques em votação, em discussão, perdão, eu queria colocar em votação as propostas que foram, que não sofreram destaques. E aí, com esse crachá verde, os participantes favoráveis às propostas, à aprovação das propostas não destacadas, manifestem seus crachás, por favor. Ok. Pessoas contrárias? Abstenções? Então, está aprovado o documento de proposta, salvo os destaques, que a gente vai retomar nesse momento. E aí, nós temos dois destaques, eu já estou perdido no meio dos meus papéis aqui, mas nós temos dois, obrigado. Dois destaques na proposta 5, que é criar e implantar em caráter de urgência no Estado e fomentar a criação dos municípios acima de 100 mil habitantes, de equipamentos de atenção intersetorial e moradia assistida, destinado ao acolhimento emergencial de pessoas em situação de rua, pessoas em rua idosas, vítimas de violência, situação de fragilidade e com insuficiência familiar de cuidado. O destaque é da Geisa. Você pode usar o microfone, Geisa, e colocar o seu destaque. Bom, eu queria só complementar, além da moradia assistida, porque uma das dificuldades maiores que a gente tem é pensar a pessoa idosa em vítima de violência, em situação de rua e com fragilidade, principalmente no que foi citado aí, é pensar como e onde colocar a pessoa exatamente no momento de maior tensão e de maior necessidade. Então, eu penso que poderia se acrescentar aí, logo depois de fomentar a criação nos municípios acima de 100 mil habitantes, de equipamentos de atenção intersetorial e moradia assistida, também a palavra moradia compartilhada, porque muitas das pessoas não têm alguma dificuldade em estar nos equipamentos e a gente poderia acrescentar as moradias compartilhadas. Obrigado, Geisa. Alguém quer defender a proposta original? Oi? Nesse momento, você pode defender a proposta original. Ela destacou a proposta 5? Então, fale ali no microfone para a gente. Não, eu só ia falar que a proposta 1 e a proposta 5 são iguais. isso não ficou claro. Por que elas apareceram em dois momentos diferentes e por que uma tem alteração e outra não, entendeu? Elas vieram do mesmo grupo? Vocês sabem por quê? Mas apareceu no grupo 2, porque eu estava lá, mas eu não sei... Apareceu exatamente igual no grupo 1? Ela veio de grupos diferentes, por isso elas... E cada grupo priorizou ela sem saber que o outro grupo também estava priorizando. Proposta, microfone. Faz um destaque. Mas vai lá, a gente precisa gravar as falas. Bom dia. Aqui, as duas propostas, a primeira e a quinta, elas estão iguais. eu acho melhor a gente priorizar a 5.1. Ok. Só uma questão, que as propostas não são exatamente iguais. A proposta 5 fala moradia assistida, enquanto a primeira não fala... Não tem esse termo, ela não fala moradia assistida. É uma diferença muito pequena. Não, mas... Mas é isso mesmo, porque a diferença disso daí é porque ela prioriza a moradia, a outra não fala disso. vocês... Como é que é o nome da companheira lá? Luísa. Talvez vocês pudessem juntar e fazer uma redação que contemplasse as duas, porque saiu aqui uma... O que o Tomás coloca é que não contempla, que uma não fala. Talvez pudessem fazer uma redação e apresentar. é melhor propor assim, ou, Marcelo? Elimina a primeira lá e propõe a que ela teve destaque aqui, o que ela acrescentou ali, uma hora de... Mas a primeira está aprovada. O que está aprovado nós não podemos eliminar. Nós podemos trabalhar a redação da 5. O destaque foi na 5 e a gente precisa trabalhar em cima dela. Porque o que a gente já aprovou quando se manifestou com o Graxá, a gente não pode revogar uma coisa que nós aprovamos. Essa questão também, mantendo as duas, o próprio comitê de representação que vai ser eleito para acompanhar, falar, gente, as propostas estão iguais e dar os encaminhamentos de acordo. O comitê de representação pode... Ele pode eliminar lá na frente. Não tem problema, assim... Não tem problema aparecer as duas. Não tem problema aprovar duas, não. Pode aprovar as duas que o comitê de representação vai trabalhar da mesma forma. Não, porque a 1 já foi aprovada. Então faz um negócio diferente, junta as duas... Não pode, porque a proposta 1 já foi aprovada. Foi votada e aprovada. Aprova as duas, então. O comitê junta as duas depois? O comitê junta as duas. É, mas a gente junta sim, né? É, agora... Só para a gente esclarecer. Então, o comitê de representação depois trabalha essa coisa do texto. Agora, o destaque da Geisa é a inclusão das palavras e moradia compartilhada. Estamos esclarecidos para votar o destaque da Geisa? Já que ninguém fez a defesa? Então, quem é favorável à colocação da companheira Geisa manifeste em os cachazes. Contrários? Abstenções? Está aprovada a proposta 5 com a inclusão no texto da Geisa. Obrigado, Geisa. Temos um outro destaque na proposta número 7, que é do Francisco. Por favor, Francisco. Instituir mecanismos que garantam o acesso e a permanência das pessoas em situação de rua na educação superior. Eu penso que pode colocar garantir o acesso. Não institui. garantir o acesso. Não, a proposta é instituir mecanismo que garanta o acesso e a permanência. É, acho que ele quer tirar tudo. Desculpa aí. Ah, já começa, então. Garantir o acesso. Sairia esse primeiro texto. Instituir mecanismo. Ok. Então, garantir o acesso. Entendi. Entendi, Francisco. Obrigado. Só para a gente formular só para formular o texto aqui. Alguém quer defender a proposta original? A Lucília quer fazer defesa, Lucília? Você quer fazer defesa da proposta original? Por favor, Lucília. O Nelson pediu o que fazer. É a Lucília ou é o Nelson? Não, nós temos um destaque e uma fala para defender a proposta original. Não, porque essa proposta eu apresentei e a ideia é realmente só ampliar, porque já existem as residências terapêuticas, mas não são suficientes. Não, nós estamos falando da SETE. A SETE nós já aprovamos. A SETE nós já aprovamos. Nós estamos falando da SETE, onde foi destacado pelo Francisco. Ah, tá. Então, desculpe, desculpe. Ela vai fazer. Então, eu quero entender. Instituir o mecanismo para... A gente não está enxergando. Instituir mecanismo que garanta o acesso, instituir não está equivalente a ter esse mecanismo? Porque, assim, só garantir, se ele não existir, não vai adiantar. Ele não tem que existir primeiro? Os universitários. Entendeu aí a pergunta? Ficou confuso? Pode ajudar, Tomás? Pode ser. Instituir mecanismo e garantir. Pode ser? Ou não? Não, gente, o plenário é aberto. O destaque está aí. Porque, na verdade, você está defendendo a original. Isso. Que continue assim. Instituir mecanismos que garantam o acesso à permanência das pessoas, é isso? Isso. Porque o destaque veio. Garantir o acesso e a permanência. É, porque, assim, como que eu vou garantir sem instituir? Não, então, está claro. Nós temos a proposta original e o destaque. Ok. A sua proposta é de manter o original, correto? Ok. Diante disso, a plenária está esclarecida, com o destaque, com a defesa do original. Então, nós vamos começar com o original. Quem é favorável à proposta original, manifeste os crachás. Ok. Favoráveis ao destaque que muda a proposta para garantir o acesso e a permanência das pessoas em situação de rua na educação superior. Ok. Por contraste, abstenções alguma? Por contraste, ficou o texto original da proposta. Correto? Obrigado. Obrigado. Muito bem. Lembrar as pessoas, e uma delas é o Alex Maciel, as pessoas que tiveram as moções prontas já, tragam para nós, nós temos até uns e meia para isso, que a gente já consegue... E tem que coletar a assinatura. Eu pensei que você tivesse... Pois é. Não, mas o processo de moção é o seguinte, quem está com a moção na mão vai às pessoas e coleta a assinatura. Não dá para a mesa coordenadora... Mas não dá para a mesa conduzir o processo de moção. Mas quem tiver as moções prontas pode trazer que a gente faz a leitura. E tem uma aqui que, inclusive, a Letícia vai fazer a leitura que já saiu das discussões deles ontem. Ok? Essa moção, inicialmente, era uma proposta que veio do Daniel, do Grupo 1, que é a nossa moção, aprovada pelo Grupo 1, recomendar às instituições de ensino do Estado que, ao realizar trabalhos de pesquisa junto à população em situação de rua, deem retorno aos pesquisados quanto aos resultados obtidos. Recomendar ainda que essa temática seja contemplada em projetos de extensão universitária com a devolutiva dentro dos direitos humanos. Ficou clara a moção? Em regime de votação, favorável à aprovação da moção. Crachás. Eu só queria ter uns conhecimentos em cima dessa moção. Não. Seria a defesa dela, né, no caso? Não precisa defender. Daniel, as pessoas já concordaram com ela. Mas não tem a defesa para... É só quando tem destaque. Porque a moção você não destaca. Não tem destaque, desculpa. Ok? Eu perguntei os contrários da moção, perguntei? Contrários. Abstenções? Até que cheguem as novas moções, eu queria... Tem aqui a... Difícil falar a senhora, mas... A Silvia... A Silvia Juliane, que é do Ministério da Saúde, que quer deixar um informe para a gente. Silvia, fique à vontade. Bom dia, bom dia para vocês. Estou aqui desde segunda-feira, acompanhando. Meu nome é Silvia Juliane. E a gente, quando soube de todo esse movimento de vocês, nós fizemos contato e acabamos conseguindo fazer contato mais diretamente com o Tomás. E pedimos, para ser avaliada, a possibilidade de a gente estar aqui, acompanhando. Então, durante todo o tempo, a nossa intenção foi acompanhar o processo que vocês construíram com uma legitimidade, com uma força e com uma verdade, que o nosso interesse também era aprender um pouco como é que esses movimentos que são feitos desde a origem das questões, das lutas, das causas, vão adquirindo volume e corpo. E é por isso que a gente pediu para participar. E hoje, como é o último dia, eu pedi para dar um alô para vocês, para também me identificar, porque fica meio complicado. Alguém que nunca, ninguém sabe quem é, de onde é que vem, desaba aqui. Então, sou Silvia Juliane, estou representando o Ministério da Saúde de Brasília. Não é o núcleo daqui, o núcleo daqui, super parceiro, mas eu vim de lá e quero dizer para vocês algumas coisas. Rapidinho. Fiquem tranquilos. A questão de como a gente chegou aqui foi um pedido nosso, totalmente aceito por vocês. Então, o nosso imenso agradecimento de poder ter acompanhado. Nós, no Ministério da Saúde, eu acho que isso é importante que vocês saibam e lidem com essa ferramenta também. nós, cumprindo a política nacional da população em situação de rua, instalamos, desde 2011, o grupo de trabalho intersetorial que se reúne e que trabalha todas as questões que interagem com a população em situação de rua. Então, para a política de saúde, vocês existem. E eu sei também que o plano é para além da saúde. E é isso mesmo. E na primeira rodada que teve, quando os moradores, as entidades e a gestão, lá eu coloquei uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhava com a rua diretamente em Porto Alegre. Os direitos humanos são invioláveis e indivisíveis. Por isso que qualquer coisa que vocês venham a planejar é natural e correto que atravesse o conjunto de políticas públicas. todas elas devem, não saber que vocês vivem, devem considerar a presença de vocês dentro dos seus planos. E é isso que vocês estão fazendo em Minas. Eu queria dizer para vocês que o nosso GT se reúne mensalmente. Então, não é uma coisa assim, só se reúne quando tem um problema para resolver. Nós nos reunimos mensalmente. Quem compõe no Ministério da Saúde, a base desse grupo é a atenção básica, a partir do diálogo com o consultório na rua e toda a rede que se fizer necessária. A área dos agravos, e eu estou aqui, eu trabalho hoje no departamento de IST, porque não é mais DST, são infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS e hepatites virais. Nesse departamento, eu componho a equipe de prevenção e articulação social e, por isso, nesse momento, sou a referência para a população em situação de rua, população indígena e jovens em conflito com a lei. Então, esses são os meus campos de trabalho lá e componho o GT. Então, a atenção básica, o departamento de IST, HIV e AIDS e hepatites virais, o departamento de tuberculose e a área de saúde mental, junto com o da GEP, que é onde o GT fica vinculado por questões de referência. Então, eu queria que vocês estivessem presente. Nós nos reunimos todos os meses. Tuberculose, que tem uma expressão muito significativa na rua, os agravos que pegam IST, a gente pega sífilis e a sífilis transversal, que é essa gestação que precisa ser cuidada desde o início para que a criança possa ter, e a mãe, e o companheiro, possa ter todas as providências tomadas. Queria dizer para vocês que vai circular para vocês um folder, que é isso aqui, que eu trouxe, porque ele atualiza vocês do que está se fazendo hoje em prevenção combinada, que é a estratégia que a gente está utilizando. Não tem como pensar uma ou outra ação para proteger qualquer um de nós, para a gente desenvolver cuidado sobre a sua vida. E, por último, eu quero só sinalizar uma coisa que já é de domínio das estruturas e dos serviços, mas acho fundamental que o movimento também sabe, porque a gente teve reunião no CIAMP semana passada e receberam, mas é sempre importante multiplicar. Nós, no Departamento de AIDS, em conjunto com a atenção básica, levamos tempo, levamos um ano e meio, mas conseguimos construir uma nota informativa que garante para toda a população em situação de rua, onde ela estiver, tendo consultório, equipe do consultório da rua ou não, atendimento total sobre todos os processos, testagem, insumos, diagnóstico e tratamento e medicação para os agravos vinculados ao departamento. Então, é ISTs, HIV e AIDS, só não dá ainda a medicação das hepatites, mas isso a gente está trabalhando com o cartão SUS. Reconhecendo que uma das grandes barreiras de acesso é a documentação civil, e sabendo, reconhecendo que todos somos seres humanos iguaizinhos, não tem como a gente não garantir o acesso de todos a qualquer procedimento. Nesse momento, eu posso falar pelos agravos no qual eu componho hoje uma das equipes do departamento. Então, gente, eu queria agradecer imensamente o tempo que vocês abriram, queria me apresentar e queria agradecer imensa gratidão por ter tido o privilégio de poder compartilhar, eu vou ficar aqui até o fim, mas eu provavelmente não vou me referir mais de forma pública a vocês, estou à disposição para qualquer questão que vocês avaliem importante da gente estar conversando. E a gente vai fazer do que nos compete via GT o desdobramento do que vocês venham a sinalizar no plano e que interaja com a esfera federal, porque é natural que as três esferas, em algum momento, venham a ter que sentar e conversar sobre algumas coisas. Então, vocês têm o canal do GT para encaminhar e vamos, a luta continua, e eu acho que ela espera de nós muita convicção de que a gente não pode desistir. Muito obrigado e um excelente momento que eu estou compartilhando, mas um resultado que signifique para vocês o avanço e a garantia do direito à saúde e à vida. Desculpa, à vida. Silvio, muito obrigado. Leve o nosso abraço ao da GEP, ao pessoal do Ministério da Saúde. E a população de rua construiu muito nesse espaço onde a Silvia está falando. tivemos formações, fizemos a elaboração de cartilha em outros tempos, mas, com fé em Deus, a gente retoma aquela discussão. Só um minuto, companheiro. A gente retoma aquela discussão ainda. Na verdade, nós temos até as 11h30 para... Questão de ordem, questão de ordem. Claro. Eu queria propor à plenária a extensão do período para... do tempo hábil para a moção até meio-dia, aumentando em meia hora, porque tem moção nossa correndo aqui, já que a gente começou com meia hora de atraso. Se a plenária aceita? Perfeito. É consenso a gente... A gente... Ampliar para meio-dia. Para meio-dia a assinatura das moções? Só mais uma questão de ordem também, que foi falado por você, Samuel, até antes também pelo deputado André, tem mais pessoas falando do que quem fez destaque. Assim, a gente não acha que não vai conseguir avançar, e as propostas são muito boas. Então, as pessoas estão pedindo destaque, outras estão complementando. Por questão de ordem, eu queria sugerir que mantivesse o que você sugeriu no início também, o que você propôs no início, de que as pessoas que vão poder falar ou defender a proposta sejam as pessoas que pediram destaque. É só questão de ordem mesmo. A gente podia reforçar, mas nós já contornamos essa montanha. O que a gente tinha para destacar, por exemplo, nós já destacamos e já aprovamos. Mas, obrigado pelo lembrete. Como a gente vai estender o prazo até meio-dia, eu queria aqui fazer um registro. É claro que, no encerramento, a gente tem um agradecimento a todo mundo, acho que a gente é grato a todo mundo, mas queria agradecer a companheirada de base, começar pelo Alex Maciel, que foi o companheiro que mais se engajou nesse processo, na construção desse processo, nas reuniões preparatórias, e os demais companheiros aqui do Belo Horizonte também, a Jéssica, o Marcelinho, companheiros que se envolvem na discussão da política da população de rua no dia a dia. O Daniel Albano, que está aqui com a gente o tempo todo, que esteve recentemente no Congresso com a gente, e que está encampando essa luta. Mas não podia deixar de registrar a presença da companheirada do interior, que a gente tem um carinho imenso, até por perceber as dificuldades, mas que também são companheiros aguerridos, que em todos os momentos estão pautando com a gente, estão na discussão, estão indo para o enfrentamento. O Marcinho, de Juiz de Fora, o Rogério e o Alexandre, de Valadares, o Denis, de Ipatinga, o pessoal que a gente conheceu, o Igor, de Uberlândia, e os demais companheiros, que eu não gravei o nome. Enfim, a rapaziada que veio de Ubar, que não veio ninguém da população de rua, mas que veio prestigiar o evento. O nosso lema é assim, da próxima vez, traga um de nós contigo. Nada sobre nós sem nós. O Ubar precisa de uma política para a população de rua, e é fundamental que a população de rua de Ubar esteja nesse processo de discussão. Mas muito obrigado pelo carinho. O pessoal da região metropolitana, de Nova Lima, de Betim, de Contardi, enfim, os técnicos responsáveis e apoiadores dessa luta nossa presente, acho que queria fazer esse registro da importância da companheirada. Porque ontem à noite nós fomos para casa e levamos uma missão para casa, que era confeccionar uma carta do movimento, pensar um momento do movimento, e ficamos até quase meia-noite lá, quebrando a cabeça para fazer esse documento. Então, registrar esse carinho, essa atenção dessa companheirada. A gente vai, nesse momento, suspender os trabalhos até... É isso mesmo, Ana? Até o meio-dia, que é a hora da gente... O prazo que a gente estabeleceu através da questão de ordem era 11h30. Com a questão de ordem, a gente decidiu que fica até meio-dia aguardando as propostas de moções. E, meio-dia, a gente retoma as nossas discussões com a leitura das moções. Se tiver alguém aqui do consultório na rua, ou alguém do Projeto Amor, o Cabra Bom País é a Alex, aquele ali, ele conhece tudo, essa gente. Para procurar a Silvia, ela quer fazer um contato com o pessoal do consultório, Alex, fazer um bate-papo. Ok? E a gente retoma as atividades, meio-dia, sem dispersar, viu, companheirada? Vamos tentar manter o foco. Até lá. Obrigado. 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 É mesmo? Ah, mas está tranquilo de... Cara, deu um B.O. Deu um B.O. aí, mas... Essa aqui, ele defendeu... É, a abordagem da gente tem que você também é mediante o peso de um B.O. Porque, no caso de eleição, seria uma desagradável. É, no caso do barinho, o banheiro, o banheiro, o banheiro. Mas, segundo exemplo, o banheiro, o banheiro, o banheiro, o banheiro, o banheiro, o banheiro. A questão de eleição, o banheiro, o banheiro, o banheiro. É, não seria crime, seriauito situação. Então, tudo fez. O que deveria ser permitido é ser pedagógico, ou também com agressão, fica com essa inensão. Aí a doutora de menino já defendeu que isso também está na agressão feia. É, mas aí não, precisa ser também na agressão feia. Não, mas depois não tem a agressão mesmo. A questão é essa, não pode abordar, mas exceto caso de suspeita, aí de crime ou de franço? Ah, que bom. Eles terminaram lá já? Não, não tem nem a sua treino. Aí eles assumem. Aqui, pode ir. O que cartão é chegado? Pessoal, vamos chegando quem está aí fora, para a gente retomar as atividades. A gente vai fazer a leitura das moções e a votação. A gente está aguardando também que o deputado André Quintana e o deputado Rogério Correia estão vindo aqui para casa e vão conduzir o restante desses trabalhos. Mas até eles chegarem... Cadê os meninos da rua daqui de BH? Está aí? Então está. Para chamar aquela galera que está lá fora para a gente? Não, pode ficar. Já está com o Daniel. E aí a gente vai... Vai devolver nesse momento a coordenação dos trabalhos para o deputado André Quintana. Que bem rapidamente... Não, André. A sua presença aqui, o estar junto aqui, da sua pessoa, da pessoa do deputado Rogério Correia, tem um grande significado para nós. Para quem não conhece bem o André, todo mundo conhece, mas é um parlamentar envolvido com a questão da população de rua desde muito tempo, né, André? E aí, estar nessa casa, poder ter tido a oportunidade de fazer esse debate, de ter cumprido as etapas regionais, de ter colhido as denúncias de violação dos companheiros, de ter tido a oportunidade de escutar a rede socioassistencial, de ter oportunidade de ter dialogado com os gestores municipais, foi para nós um momento muito rico e o produto desse fórum vai nos mostrar isso, mas, sem sombra de dúvida, a presença do André, a presença do deputado Rogério é fundamental para nós, é rica para nós, porque reforça essa demanda nossa, essa pauta, essa questão pautada no Legislativo, por exemplo, ela é muito cara, é um caminho, nós temos aí o Executivo, o Legislativo, estamos travando uma discussão com o Judiciário na questão da reteada dos bebês, mas essa participação legislativa no processo é muito rica e muito cara. Por isso, André, eu volto aqui, nós conseguimos concluir na parte da manhã a leitura, a apresentação do assinto dos relatórios dos grupos de trabalho, as propostas novas que surgiram nos três grupos de trabalho, apresentamos, destacamos e votamos ela, e tínhamos um prazo até 11h30 para os recursos e para as moções, foi levantada uma questão de ordem, a gente estendeu esse prazo até o meio-dia, e agora, ao meio-dia, a gente vai retomar com as moções e com a eleição do comitê. Obrigado a todos aí pelo trabalho que nós fizemos de manhã, e, nesse momento, eu devolvo aqui a palavra ao deputado André. Bem, então, retomando aqui os trabalhos, agradecendo, viu, Samuel, sua condução, na parte anterior, nós temos algumas moções, então, eu vou consultar aqui a assessoria, a dinâmica, bem, então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura da moção, a gente vota uma a uma. Então, vamos lá. Moção 1, proponente Nelson, Enielson Eloy dos Santos, entidade pastoral de rua, município, governador Valadares. Nós, participantes da etapa final do Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua, repudiamos a decisão do governo em não apoiar financeiramente a participação dos representantes eleitos na plenária final com o objetivo de fazerem o acompanhamento da construção do plano estadual. Só que, no visor aqui, veio a imagem. Eu teria que ter a moção aqui na mão, redigida, porque agora está ao vivo. Isso acontece até na Rede Globo, não vai acontecer aqui, não é? No nosso entendimento, é dever de um governo democrático garantir a participação social dos protagonistas do movimento social das pessoas em situação de rua. Então, essa é a moção. Então, vou colocar em votação. Senhores participantes que concordam com a moção, Finesa levantar o crachá verde. Contrários à moção. Abstenção. Então, aprovada a moção número um. Moção número dois. A proponente é a Cláudia Aparecida Souza de Castro, entidade, Prefeitura Municipal de Patinha. Moção de repúdio ao Estado por não repassar o piso mineiro variável desde 2015. O município vem arcando com recurso próprio e também passa por um momento de crise orçamentária. Infelizmente, muito que poderia ser melhor executado e atendido à pessoa em situação de rua fica comprometido por falta de repasses do governo federal e estadual, inclusive desde 2015. Então, aqueles que concordam com a moção, Finesa levantarem o crachá. Contrários. Abstenções. Aprovado. A moção de número três, o Daniel parece que vai apresentá-la de lá. Então, com a palavra, Daniel. Bom dia a todos. A Carta do Movimento Nacional da População de Rua de Minas Gerais é mais uma moção de apoio ao governador do Estado de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aos prefeitos da cidade de Uberlândia, Montes Claros, governador Valadares, Ipatinga, Betinho, Juiz de Fora, Ubar, e demais prefeituras que não puderam se fazer presentes. Comitê estadual, comitês municipais, representantes dos serviços assistenciais aqui presentes, aos representantes dos consultórios na rua, às câmaras municipais, o CE, DDH, Rede de Parceria da Sociedade Civil e a quem mais possa interessar. Nós, moradores de rua, e em trajetória de rua, presentes no Fórum Técnico do Plano Estadual para a População de Rua, viemos, através dessa simbólica carta, manifestar nosso posicionamento acerca das discussões realizadas neste importante evento. Gostaríamos de ressaltar a importância da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na pessoa dos deputados Rogério Correia e André Quintão, que estão na mesa, e da coordenadora do Comitê Estadual, no processo que culminou com a realização das etapas regionais e, neste momento, vivido por representantes da população de rua das diferentes regiões do Estado. Na curta trajetória desta caravana, percorreu os territórios mineiros, colhendo sugestões e ouvindo as reivindicações das pessoas em situação. Pode-se notar diversas violações de direitos a quais relatamos abaixo e salientamos a importância de providências urgentes às questões apontadas. Em Uberlândia, existe o abuso de poder por parte das forças policiais e de seguranças privadas. Em Juiz de Fora, a ausência de poder por parte das... Perdão. A ausência de uma política de aluguel social que propicie a saída definitiva das ruas. Em Betim, a retirada de bebês, de famílias em situação de rua. Em Governador Baladares, a ausência de políticas e profissionais capacitados para abordagem e atendimento às mulheres em situação de rua. Em Patinga, política de oferta de passagens condicionando a não receber mais atendimento durante um ano no município. Isso é absurdo. Belo Horizonte, a ausência de projetos de inclusão da população em situação de rua em projetos de trabalho e geração de renda. Em Montes Claros, a ausência de uma política de saúde voltada à população de rua. É absurdo também. Diante disso, reafirmamos nosso compromisso com a defesa dos nossos direitos e manifestamos nosso apoio a este encontro como um momento de suma importância na construção da política estadual para a população de rua. O MNPR, nessa oportunidade, manifesta seu total repúdio às violências ocorridas corriqueiramente contra a população de rua, com destaque, neste momento, à esterilização criminosa cometida contra a Janaína, na cidade de Mococa, São Paulo, e retirada compulsória de crianças, filhas de pais e mães em situação de rua na cidade de Belo Horizonte e em outros municípios brasileiros. Por fim, agradecemos a oportunidade de poder reunir liderantes de diversas regiões. Povo da rua, povo de luta. Obrigado, Daniel. Então, vamos colocar em votação os presentes que concordem, Finesa, levantar o graxá verde. Contrários. Abstenção. Então, ok, aprovada a moção. Agora, o momento de votação é a favor. Vamos lá, moção 4. Proponente Maurílio Pereira, Associação de Luta Moradia para Todos. Município, Belo Horizonte. orientar os municípios a rever ou implementar os critérios de inclusão e garantia da população em situação de rua na política municipal de habitação no Estado de Minas Gerais. Porque não existe uma política de habitação que contemple a pessoa em situação de rua, mas sim programas sociais. Então, em votação. Quem concorda com a moção? Finesa, levantar. Craxá verde. Contrários. Abstenção. Então, aprovada a moção. Vamos lá para a última moção. Moção 5. Proponente José Saboia dos Santos, Entidade, Associação de Moradores do Bairro Novo Progresso 2, Amompe, Município de Contagem, que em todos os diagnósticos, formulários, instrumentais utilizados na atenção e atendimento à população de rua, se contemplem os quesitos raça, barra, cor e gênero, para que isso sirva de base de levantamento e conhecimento da realidade de parcela da população. Vamos aí, quem é a favor? Levantar o craxá verde. Obrigado. Contrários. Abstenções. Aprovada a moção de número 5. Então, com a palavra, o Alex. A gente correu atrás, porque a gente está com mais três loções aqui, muito importante, a gente conseguiu assinaturas, mas, quando chegou ali, já era 12h04. e a gente quer pedir na plenária para ver se a gente consegue apresentar essas quatro loções, que são três temas que a gente não pode deixar de não falar aqui. Aí eu queria perguntar a todos se a gente pode aqui rapidamente ler essas coisas, rapidão. Está bom? Bem, a minha posição é que elas possam ser acolhidas. Agora, vou submeter a vocês que vocês que definem. quem concorda que sejam lidos? Quem discorda? Abstenções? Ok. Então, vou fazer o seguinte, Alex. Eu vou pedir que vocês, que a gente não está com elas aqui, que vocês possam proceder à leitura da moção uma a uma. E eu coloco em votação uma a uma. Ok? Então, vamos lá. Podia só se identificar, porque está sendo transmitido ao vivo. Nome, entidade, município. Boa tarde. Meu nome é Gens, que eu sou militante do Movimento Nacional da População de Rua. Nós, integrantes do Fórum Técnico do Plano Estudial da Política para a População e Estação de Rua, enquanto um evento institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em conjunto com o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estatual para a População e Estação de Rua, Comitê Pop Rua Minas Gerais e a Sociedade Civil que busca debater a formulação e acompanhamento de políticas públicas, voltadas para as pessoas e Estação de Rua, que ressalta a esterilização da compulsória de Janaína Aparecida ao Quinto, no município de São Paulo. O procedimento de esterilização compulsória ocorreu em razão de decisão do juiz de Jauma Moreira Gomes Júnior, que determinou a realização do procedimento e a compulsão conscientiva de Janaína, sem direito à defesa e a ação civil pública no processo número 11521, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A decisão viola agressivamente os direitos humanos, a liberdade individual e dignidade e autonomia de Janaína. Ela não teve a oportunidade de exercer seu direito ao planejamento familiar e autonomia sobre o seu corpo, previsto tanto na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Planejamento Familiar, Lei nº 9.266, de 1996, que veda a ingerência do poder público, permitindo apenas a esterilização voluntária em casos específicos. O caso é absurdo e proibido legalmente. Infelizmente, o desrespeito e autonomia ao próprio corpo das mulheres em situação de rua e vulnerabilidade social é regra na sociedade brasileira remota às políticas eugênicas dos séculos passados. Ressaltamos ainda a manifesta ilegalidade de situação, vez que o Ministério Público ajuizou a ação incabível no caso e foi utilizado como fundamento e condução com incentiva para garantir a realização da esterilização, instrumento esse previsto para levar sujeitos de processo à presença das autoridades políticas judiciais. Além disso, não foi garantido o direito de defesa de Janaína, violando as normas constitucionais do direito ao contraditório e ampla defesa em ação, que resultaria em procedimento irrevisível. posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela revogação da decisão que obrigou a Janaína a ser esterilizada, entendendo que a esterilização compulsória não revela medida lícita sob o ponto de vista do ordenamento jurídico pátrio, devendo ser assegurado e livre acesso do planejamento familiar. Contudo, esse tempo de esterilização já havia sido realizado. Defendemos a autonomia sobre o próprio corpo, a liberdade para decidir sobre a utilização ou não de métodos anticorrupcionais e dignidade das pessoas em situação de rua, bem como seu direito a ter acesso a informações e procedimentos seguros menos invasivos se esse for o seu desejo. Defendemos ainda a indenização de Janaína pela violência a qual foi submetida e pelo desrespeito aos seus direitos com consequências irreversíveis sendo responsabilidades do órgão responsável pela violação relatada, garantindo a ela todo superorte material e psicológico de que necessita. É necessário superar a dificuldade do poder público da sociedade e dos profissionais que acompanham casos semelhantes de compreender o desejo de concretizar a maternidade após... Está acabando, só um instante. Vou voltar aqui, só um instante. É necessário superar... Tira aqui. Isso aqui. É necessário superar as dificuldades do poder público, da sociedade e dos profissionais que acompanham casos semelhantes de compreender o desejo de concretizar a maternidade. Após tantos direitos violados, a vida toda, Janaína é o exemplo das mulheres em situação de rua e abrigadas que têm seus filhos retirados e seus direitos reprodutivos violados. Mesmo após tantas gestações, elas são impedidas de exercer o direito de ser mãe. Gente, a única coisa que essas mulheres querem é ser mãe. Ok. Essa é a moção? Isso. Então, em votação, quem concorda com a primeira moção levantar o crachá verde? Contrários? Abstenções? Então, aprovada a moção. Próxima moção, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Jéssica, sou do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Obrigada. Então, essa moção é contra uma remoção que a gente falou no primeiro dia que estava ocorrendo numa região abaixo do viaduto Itamar Franco. Nós integrantes, é curtinha, nós integrantes do Fórum Técnico do Plano Estadual para a População em Situação de Rua, enquanto o evento institucional da Assembleia de Minas em comitê e a sociedade civil busca debater a formulação e acompanhamento de políticas voltadas para as pessoas em situação de rua, repudiamos as ações e tentativas de desocupação com o uso de violência ocorrida nos dias 11 e 12 de junho de 2018 na ocupação Anitta Santos, instalada num terreno ocioso supostamente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A ocupação se localiza no bairro Carlos Pratos. As seis famílias que ali moram foram abordadas por seguranças da Rede Ferroviária Federal e obrigadas a se retirarem do local sob uso de cassetetes e armas de fogo. Não havia oficial de justiça e nem mandato que justificasse tal ato. No dia 11, militantes da Brigada Popular de Minas Gerais estiveram no local e questionaram a ilegalidade da ação provocando a retirada desses agentes. Esses retornaram pela noite no mesmo dia agindo de forma ostensiva contra esses moradores. No dia 12 do 6, os agentes retornaram lá ao local novamente sem o oficial e sem o mandato de segurança. sendo questionados pelos apoiadores, pelo agente do agente de direito, eles se retiraram novamente. Desse modo, a gente achou por bem manifestar a nossa indignação e repúdio diante das forças de Estado que não estão sendo usadas em serviço da emancipação popular. Colocamos todos nós ao lado de todas as lutas por uma estrutura de sociedade que supere a subordinação da vida humana sobre o capital. E, sendo assim, a gente faz essa moção de repúdio a esse ato. Muito obrigado. Quem concorda com essa moção? Finesa, levantar o crachá verde. Contrários, abstenções. Então, aprovada a moção. A terceira moção? Isso. Ok. Bom dia, boa tarde. Sou Thaís, sou do Centro Estadual de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. Eu vou resumir um pouco a terceira moção porque ela traz alguns detalhes do ocorrido, do relato, que acho que vai ficar um pouco cansativo. Ontem, segunda-feira, a gente acompanhou um procedimento de retirada de bebês no abrigo Pompeia. Uma mãe que tem dois filhos, uma criança com menos de um ano, um menino um pouquinho mais velho, e ela estava abrigada no Pompeia, passando por todo um acompanhamento da assistência social, da saúde. Ela, inclusive, estava marcada no dia seguinte à retirada do filho dela. Ela conseguiu tirar a carteira de trabalho dela. Ela já ia buscar a carteira de trabalho dela. Ela estava num processo de recuperação, de estabilização, e ela estava cuidando muito bem do filho dela. e chegou o oficial de justiça, a princípio, com a polícia militar, depois foi acionado o Bob, porque ela resistiu, se trancou dentro do quarto com o filho e não iria entregar o que é esperado de qualquer mãe que passou nove meses carregando o filho na barriga, está cuidando dela há quase um ano. A criança estava muito bem. A Jéssica até acompanhou a criança até o abrigo onde ela foi reacolhida. Era o mínimo. como ela reagisse e resistisse a uma decisão injusta. A gente acompanhou. O processo foi muito violento para ela, no sentido psicológico. Ela não teve direito à defesa, não foi explicado o porquê daquela retirada. A criança foi conduzida até um abrigo e a mãe, Monique, foi detida e conduzida ao Ceflan pelo crime de desobediência. teve acompanhamento da Defensoria Pública de Direitos Humanos e resistência, desobediência e resistência, desconsiderando completamente o que se espera de qualquer mãe em uma situação parecida. A Defensoria atuou no caso, ela foi liberada, já está no abrigo, de volta e tentando recuperar a criança. A gente sabe que esse caso não é isolado, a gente sabe que tem uma política em curso em Belo Horizonte com a retirada massiva de crianças, principalmente de mulheres pobres, mulheres em situação de rua. A gente sabe que alguns casos realmente precisam de um suporte institucional, mas isso não pode ser a regra e é o que tem acontecido nessa cidade. A moção é para repudiar essa ação e, tanto frente aos agentes públicos, aos gestores públicos, quanto em relação à vara de Infância e Juventude e ao Ministério Público, especificamente, na 23ª Promotoria da Infância e Juventude. você quer concordar? Ok. Vamos colocar em votação a moção. Aqueles que concordam com a moção, levante o crachá verde. Os contrários, os contrários se manifestem. abstenções aprovadas. Mais uma mensagem? A outra moção? Não, eu só quero fazer uma questão de ordem. Um segundo, por favor, me escutem. Eu sou assistente social há 15 anos da Secretaria de Assistência Social. E essa questão que eu tenho ouvido aqui é muito pertinente para abenizar o movimento, mas eu gostaria também que tomassem cuidado porque nós, da assistência social, também somos violados pelo Conselho Tutelar. Muitas vezes, nós estamos trabalhando com essa família dia a dia e o Conselho Tutelar retira sem nos ouvir. É só para deixar bem claro, porque muitas vezes não somos nós que retiramos, a gente muitas vezes é desrespeitado da nossa intervenção técnica. Ok. Obrigado pelo complemento. Tem mais uma moção, Alex? Ou seriam essas? Ok? Então, a salva de palmas para todas as moções aprovadas. Bem, gente, rapidamente, que aqui na organização do evento essa era a parte que me cabia. A última parte agora é a eleição dos membros, então a sociedade civil que vai, democraticamente, conduzir aqui o processo através do Samuel, a quem eu já convido aqui para fazer parte da mesa. Mas eu queria, em nome da Assembleia, em nome do deputado Rogério Correia e do presidente Adal Clever Lopes, parabenizar todo o comitê, toda a comissão, o pessoal da SEDPAC também, Tiago, Letícia, turma toda, cumprimentar as entidades que integraram essa organização do evento e dizer que o documento que vocês aprovaram, viu, Samuel, com as moções, serão objeto de análise de providências. Hoje, de manhã, eu mencionava para a TV Assembleia que algumas providências não competem à Assembleia, competem ao Poder Executivo, algumas do Federal, outras do Estadual, outras do Poder Local. vocês mesmos aprovaram moção aqui com recomendações específicas para cada município que esteve aqui presente. Agora, a Assembleia tem o papel também de fiscalizar, de acompanhar, eventualmente, se tiver alguma questão que caiba em uma revisão ou aperfeiçoamento do próprio marco legal, com certeza, assim o faremos. Então, eu queria agradecer, o Samuel mencionou, para quem não me conhece, eu trabalho com a população de rua desde o início da década de 90, quando nós iniciamos aqui em Belo Horizonte o trabalho na gestão do ex-prefeito Patruza Nanis, e nós acompanhamos esse trabalho desde então. Eu queria aqui também dar o testemunho do protagonismo e da luta da população de rua, dos seus fóruns, da sua organização na construção das políticas públicas que ainda estão muito distantes daquilo que, de fato, a população de rua e o ser humano ali merecem. Então, eu queria, em nome da Assembleia, agradecer. A Assembleia está fazendo a sua obrigação. Eu queria registrar isso, viu, Samuel, que o reconhecimento de vocês é importante. Agora, isso é uma obrigação nossa, que é a casa, se diz que é a casa do povo, e somente ela é a casa do povo quando o povo está dentro dela, está participando, está discutindo. Então, nós ficamos muito felizes de organizar, participar da organização desse fórum técnico. Queria estender aqui também os agradecimentos a todo o corpo técnico da Assembleia. A Assembleia se dedicou muito, vocês acompanharam. É uma salva de palmas para os trabalhadores, trabalhadoras da Assembleia. A Júnia, que é da Defensoria, atuante, também sabe como é que o pessoal aqui é dedicado. E foi um empenho, não vou mencionar todas as áreas, não, porque foi um trabalho integrado de todas as áreas da Assembleia. Agora, o trabalho só está começando, porque o mais importante agora é o documento, a comissão de representação e os desdobramentos. Então, aqui não é um até logo, não, não é um até breve, é brevíssimo, porque depois a comissão de representação eleita vai fazer reuniões aqui na Assembleia, marcaremos encontros para acompanhar os desdobramentos. Então, é com muita alegria, estou muito feliz mesmo. A gente está terminando aqui uma legislatura, a gente não sabe também se vai voltar na próxima, mas talvez seja o último evento institucional que eu tenho, inclusive pela legislação eleitoral, a possibilidade de falar publicamente, porque depois a gente entra em um período de silêncio em função da legislação eleitoral nos órgãos aqui internos da Assembleia, mas eu fico muito feliz de, nessa legislatura, a gente estar fechando esse período com esse evento institucional, para mim, tão próximo, como assistente social, como militante social, da nossa realidade. Então, parabéns para vocês. Obrigado, André. Mais uma vez, antes que você saia, eu queria convidar os coordenadores do grupo aqui, a Letícia, o Tomás e a Lorena, para fazer a entrega simbólica desse documento, que é o nosso produto final, ao deputado André, para que ele possa encaminhar esse documento à mesa diretora da casa. Pode ser, meus coordenadores? Cadê o Tomás? Cadê o Tomás? Eu também. É esse o documento? É esse o nosso coordenador? É esse o nosso coordenador? Nós vamos para a nossa última etapa, vou chamar assim, que é a escolha dos representantes do comitê de representação. Queria informar que, naquela composição colocada, são seis representantes do comitê Pop Rua do Estado, e esses representantes serão indicados pelo comitê, eles não serão eleitos aqui, eles serão apontados dentro da reunião do comitê. Um representante do Ministério Público de Minas Gerais, também indicado pelo titular do órgão, e um representante da Defensoria Pública de Minas Gerais, também que vai ter indicação do órgão. E dois representantes do Poder Público Municipal, não integrantes do comitê Pop Rua, nós temos, inclusive, os dois aqui, tem dois candidatos para duas vagas. A hora que eu falar o nome, eu queria que as pessoas viessem aqui na frente para se apresentar também, dizer de qual município é, qual secretaria representa. Da Prefeitura de Patinga, a representante é a Cláudia Aparecida Souza de Castro. Está aí a Cláudia? E da Prefeitura de Coronel Fabriciano, que é a Vânia Ferreira Dias Coelho de Farias. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia, eu trabalho na Prefeitura de Patinga há 15 anos, 11 anos e meio, trabalho na assistência social e 3 anos e meio no IST, com os pacientes de HIV e hepatites virais. Estou atualmente na gestão da proteção especial. É um prazer estar aqui com vocês, quero agradecer a todos, eu estou aprendendo com vocês também. Meu nome é Vânia, sou assistente social, sou coordenadora do Centro Pop do município de Coronel Fabriciano. Então, me interessei em dar continuidade a esse trabalho, me inscrevi e creio que, legitimamente consigo, mesmo sendo representante do governo do município de Fabriciano, legitimamente representar a pessoa em situação de rua na continuidade desse projeto. As duas estão eleitas, estão acolhidas, mas eu queria que a gente manifestasse o crachá só para confirmar esse processo dos representantes municipais. Perfeito? Obrigado, meninas. Podem retomar seus lugares. E aí nós temos quatro vagas para a representação da sociedade civil, e nós temos oito candidatos. A eleição da sociedade civil é sempre mais disputada, sempre mais acirrada. Eu vou chamar as pessoas também, peço que elas se posicionem aqui na frente, para também, antes de entrar no processo de votação, se apresentarem e dizerem de onde vem. Pelo Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a Thais Firmato Fortes. Cadê a Thais? Pelo Movimento Nacional da População de Rua, a Jéssica Teixeira Silva. Nossa representação feminina aí na capital, junto com outras companheiras. Também pelo Movimento Nacional, Daniel Santos Cruz. Uma pessoa usuária do Abril de São Paulo, que é o Jailton Brito Santos. Pela Pastoral de Rua de Valadares, o Nelson N. Elson Eloy dos Santos. Pelo Centro Pop da Contorno, o Vinícius... Vinícius Ferreira. É, G. Pereira. Não é, não? Mas então retira a candidatura? Sabia que era para isso, não? Você pensou que era para deputado, era para prefeito a eleição, não é? E também pelo Centro Pop da Contorno, o Francisco Januário Pereira. Então, nós estamos com sete representantes, vou fechar o último aqui. Não, Projeto Rumo Certo, a Jane Almeida de Vaz, é isso? De Vaz. De Vaz. Nós vamos passar o microfone aqui para as pessoas se apresentarem, vou começar de lá para cá. Ah, tem um aí? Tem um sem fio ali, então, por favor, comece por você, companheira. Bom, meu nome é Jane Almeida Doval, eu sou assistente social, terminando de formar agora, em junho, e eu fiz estágio numa casa de acolhimento de adolescentes em trajetória de rua. E eu queria me candidatar porque eu queria participar dessa... Boa tarde. Meu nome é Thaís, já me apresentei. Sou advogada, atuo na defesa dos direitos humanos já há algum tempo. Estou no Centro Estadual de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. O centro tem uma perspectiva de acompanhar, ajudar, implementar, monitorar a política pública para a população em situação de rua. Também a gente tem como objetivo a produção de dados, sistematização de dados para que eles possam trazer um diagnóstico e possam contribuir para a construção e atualização da política pública. A gente tem uma sede lá no Dona Clara que está aberta. A ideia é que a nossa atuação seja tanto na parte de produção de dados, na articulação institucional, quanto também do trabalho na ponta, em alguns atendimentos. e a nossa atuação é a nível estadual, que a gente pensa que essa política tem que ser efetiva a nível estadual. A gente colocou a minha candidatura, mas eu estou representando toda a equipe do centro. Acho que a gente pode contribuir muito para a implementação desse plano. Boa tarde, novamente. Meu nome é Jéssica, sou representante do movimento estadual para a população de rua. E estou aí na luta, com o Samuel, o Alex, meus companheiros de luta, o Marcelo, o Daniel. E o meu objetivo é estar dando continuidade no planejamento e na construção desse projeto, do acompanhamento, por estar mesmo pela luta, pelas mulheres presentes, pela galera LGBT e na construção mesmo desse projeto da minha família. Bom dia, novamente. Desculpa pela voz feia. Meu nome é Daniel Cruz, mais conhecido pelos amigos e pela sociedade no geral. Estou em situação de rua, em Belo Horizonte, faço parte da militância do movimento estadual da população em situação de rua e acredito que é necessário que quanto mais gente estiver aqui é melhor para a defesa e das políticas públicas e na luta. Meu nome é Jair Otobrito Santos. Uma boa tarde a todos. Mas pode me chamar de Britinho, como você é conhecido, lá da Abrigo São Paulo. E eu gostaria aqui de agradecer primeiramente a presença de todos vocês, parabenizar a Assembleia e a todos os grupos selecionados, porque a presença de cada um aqui de vocês são de extrema importância e significância. Por isso, sem vocês aqui, as nossas propostas não seriam elaboradas e nem efetivadas aqui nessa Assembleia. E, portanto, aqui o meu objetivo é ver essas propostas que futuramente elas serem selecionadas e efetivadas na vida de toda essa população que estão em situação de rua. Um abraço a todos vocês aqui. Gostaria de parabenizar todos de coração. Um cartão verde para todos vocês aí. Meu nome é Francisco. Estou aqui representando a todos os frequentadores do Centro Pop e as pessoas que não... Os moradores... Pessoas em situação de rua que não estão em abrigos, em lugares nenhuns do governo, pelos motivos os quais elas sabem. Eu tenho o meu também. Estou em situação de rua por motivos óbvios que muitos sabem que eu não quero estar em um abrigo, frequento o Centro Pop e não quero estar em um abrigo, porque tem coisas que não vem ao caso dizer, coisas que têm que ser averiguadas e têm que ter uma fiscalização, porque tem muita coisa errada. Então, em nome de todas as pessoas que frequentam o Centro Pop, eu me coloco à disposição em poder ajudar sempre positivamente na luta pelos nossos direitos para melhorar e tirar todos os nossos irmãos e companheiros da situação de rua que isso não é vida para nenhum de nós. Boa tarde a todos. Meu nome é Nelson, sou da cidade de Governador Valadares, sou da Pastoral de Rua e, independente da votação, acredito que o comitê está muito bem representado. Mas eu gostaria de ser a voz do interior dentro desse comitê, porque, às vezes, o interior não tem como levar as suas demandas nem se posicionar. Então, é uma boa votação para todos e, de qualquer forma, o comitê está bem representado. Obrigado aos companheiros. Nós temos sete candidatos, nós temos quatro vagas de titular e quatro de suplentes. e, para a gente proceder à votação, vamos traçar uma dinâmica assim. Nós podemos votar em até quatro candidatos e não mais que quatro, mas em até quatro candidatos nós podemos votar. Aí os mais votados, as meninas vão contar os votos, os quatro mais votados serão os titulares e os demais ficarão na suplência. Esclarecidos? Esclarecida. Obrigado. Então, eu vou pedir agora com os crachazinhos na mão, quem vota pela Thaís Firmato Fortes, por favor, se manifestem. Eu comecei pelo primeiro aqui. Vota mesmo. Você pode votar em até quatro pessoas. Você, além de candidato, você é eleitor nesse processo também. Tá, mas segura aí, de vergonha. Quantos? 55 votos. Tá bom. A Jéssica Teixeira da Silva. Lembrando que podemos votar em até quatro, viu? Baixa não. Não. Quarenta. Ok. O Daniel Santos Cruz. Jailton Brito dos Santos. 20 votos para o Britinho. O Nelson N. Elson Eloy dos Santos, da Pastoral de Rua da Arquiteto Sérgio Valadares. Lembrando que só podemos votar em quatro, viu, gente? O Francisco Januário Pereira, do Centro Pop da Contorno. 36 votos. E, por último, a Jane Almeida de Val, do projeto Rumo Certo. sete votos. Ok. Os companheiros podem tomar seus assentos para a gente fazer a... após a contagem dos votos, a Thais obteve 55 votos, é uma das pessoas, dos titulares desse comitê. O Daniel Cruz, o Daniel Cruz também, o Daniel Cruz também, 55 votos. A Jéssica, 41 votos. E o Nelson, 50 votos. E com 20... São os quatro titulares. Thais, Jéssica, Daniel e Nelson. O Jailton teve 20 votos. O Francisco... Na verdade, o Francisco teve 36 votos. É o primeiro suplente. O Jailton, com 20 votos, é o segundo suplente. E a Jane, com 7 votos, é o terceiro suplente. E a gente já começa o comitê com a vacância, né? Está faltando o suplente. Avisamos aos participantes que estiverem com o TIC que o jantar será servido no mesmo local dos dias anteriores, às 17 horas. É o jantar. Calma, calma. Você vê, você nem almoçou, já garantimos a sua janta, está vendo? Como é que o processo é bom por aqui? Você nem almoçou ainda, e a janta já está no papel aqui para te informar. Às 17 horas, no mesmo bate-local ali. Os carros que levarão os representantes regionais que solicitaram o uso do transporte da Assembleia Legislativa para a rodoviária partirão da frente do prédio Carlos Drummond de Andrade à rua Martim de Carvalho, número 94, próxima à Praça da Assembleia, em dois horários. Quem for de fora e não souber, onde é que é esse endereço? A companheirada que está aqui, todo mundo sabe onde é. Um às 17h30min e o outro às 18h30min. Aí é chamar o pessoal, os representantes do comitê, para novamente ficar aqui na frente, para ter uma foto oficial com essa galera. Até o suplente. Suplente também é gente nesse processo. Não é vício, não. Entra nesse negócio de vício, não que está errado. Não, não retoma, mas está me encerrando. Atividade, mas está me encerrando. Não é vício, não é vício. Não é vício, não é vício. Vamos fazer uma saudação, nós vamos cantar uma música nesse lugar. Isso, deputado, isso aí. Pronto? Obrigado, pessoal. Eu queria convidar o deputado Rogério Corrêa para subir aqui nessa plenária. Ele vai fazer o encerramento para nós. Mas antes disso, deputado, eu queria convidar... Dá um aviso novamente do certificado. Os certificados estão sendo entregues lá fora, para quem não pegou. Antes de passar para o deputado, eu queria convidar esse povo bonito, que esse povo de rua é um povo bonito, para a gente cantar Eu Leva Eu, Povo da Rua. Pode ser? Como é que é? Oi, leva eu, povo da rua. Eu também quero ir, povo da rua. E já chegou a missão, vamos todos nos unir. Leva eu, povo da rua. De novo. Oi, leva eu, povo da rua. Eu também quero ir, povo da rua. E já chegou a missão, vamos todos nos unir. Leva eu, povo da rua. Só para o deputado, ó. Somos um povo de luta, povo da rua. Nós também temos direito, povo da rua. Nosso plano começou e para parar não tem mais jeito. Leva eu, povo da rua. É isso aí, companheira. Obrigado, deputado. Obrigado pela atenção. Samuel, vou falar em pé aqui, porque eu não vou concorrer com a fome e com o almoço. Você já anunciou até a janta. Então, se eu ficar falando muito aqui, o pessoal não escuta. Olha, é apenas para parabenizá-los pelo fórum, mais uma vez, o movimento que ajudou na organização, cumprimentar a todos em nome do Samuel. E também a SEDPAC e a Assembleia Legislativa. Agradecer mais uma vez os técnicos da Assembleia, da Secretaria, que conseguiram organizar esse fórum maravilhoso. E nós vamos dar segmento ao acompanhamento também das decisões. Então, as decisões que aqui foram tomadas, o que nós queremos é que elas sejam implementadas. Ver o que cabe, do ponto de vista da Assembleia Legislativa, de legislação, o que cabe, do ponto de vista... O documento está aqui, né? A gente já me faz a entrega formal aqui também, ó. Estamos entregando ao deputado também, ó. O resultado final, o produto do nosso trabalho. Já deixamos com o André, mas vamos deixar com o Rogério também, para que ele também dê os encaminhamentos necessários. Isso, então, com base no resultado final, nós vamos ver o que cabe à Assembleia, tanto do ponto de vista de fiscalização, quanto de execução de leis, etc. Do ponto de vista do governo do Estado, das prefeituras. Então, a ideia é fazer uma análise agora, e cada setor tem a sua responsabilidade para melhorar as condições de trabalho e de vida daqueles que vivem em situação de rua e que têm os seus direitos. Eu estava vindo agora também de uma reunião, uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, com os povos que vivem na periferia. E fizemos também um debate muito interessante do ponto de vista de segurança pública, não de repressão, mas de garantia de direitos. E eu tenho certeza que esse também foi um tema que vocês devem ter adentrado e discutido aqui também. Então, parabéns. Contem com a Assembleia Legislativa. Felicidades para vocês. Um bom retorno para quem não é de Belo Horizonte. E para os que são de Belo Horizonte, continuemos na luta. A Assembleia Legislativa e a Comissão Organizadora do Fórum, Técnico, Plano Estadual da Política para a População e Situação de Rua, manifestam seus agradecimentos às autoridades, aos expositores, às expositoras, aos coordenadores, às coordenadoras, aos relatores e às relatoras dos grupos de trabalho e a todos os presentes. Encerramos a reunião. Muito obrigado. 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 Obrigado.